E-mails, que esses contatos e e-mails devem ser feitos fora dessa relação que não caminhe por dentro das perguntas que sejam encaminhadas pela Cali. Porque as perguntas são as mesmas e a caixa postal do Paulo enche de coisas lá, de perguntas que às vezes são de natureza administrativa. Como é que eu faço essa minha matrícula? Isso não é competência para o Sr. Paulo, ele não resolve essas coisas. Mas que são questões acadêmicas, as questões administrativas deixam o Paulo fora dessa jogada, a gente conversa com a Cali e a gente resolve isso com a nossa equipe lá na PRPG. Então, dessa maneira. Ao longo das aulas, vocês vão receber algumas instruções, porque a maior parte desses materiais vocês já receberam alguns comunicados, já responderam algumas coisas lá no... Para vocês, tá? Mas a gente gostaria que vocês fizessem esse tipo de procedimento lá, para vocês marcarem lá e... ...realizarem essa chancela do seu orientador com relação à sua matrícula. E depois, qualquer dificuldade, controle, avaliação e uma série de coisas que isso está na autonomia dele. Durante as aulas, eu queria pedir a gentileza para vocês, tá? De cada vez que vocês tiverem alguma questão, levanta a mão bem alto, tá? Para o professor Paulo poder enxergar vocês, tá? E quando vocês fizerem a pergunta, que façam essa pergunta, talvez muitas vezes, ou por escrito, ou muitas vezes alto. E o professor Paulo vai repetir, porque nós temos o pessoal remoto que não escuta vocês aqui. Tá? Então, para que todo mundo participe e a gente consiga responder essas questões lá, a gente também vai fazer isso. E a Kali também está operando aqui o sistema de chat, tá? O sistema de chat, às vezes as pessoas jogam a pergunta de algum outro lugar, tem uns cento e tantas pessoas acompanhando a disciplina, e ela vai fazer um filtro nessas perguntas e aos poucos ela vai repassando essas perguntas ao professor Paulo, que vai explicando os conteúdos para vocês, tá? Então, vocês têm a plataforma Mudo, tem o contato com a Kali, tem toda a parte de acesso. A esclarecimento de dúvidas de vocês. Então, muitas vezes... Quando você for lá no sábado rever a aula, surgiu algum ponto... Não acessem pelo telefone, porque às vezes isso congestiona o sistema lá, tá? Algumas atividades o Paulo vai pedir... Vocês vão entrar pelo telefone, tablet, computador, vocês vão responder algumas coisas, às vezes rápidas, da dinâmica da aula. Mas à medida... Vocês estão aqui, que vocês acompanhem a aula aqui, tá? Vão ter coisas interativas, mas para que vocês não acompanhem a aula no... Na tela do computador e o professor aqui na outra frente, né? Não faz... Esse... Por estar cedendo essa facilidade maravilhosa... ...que esse auditório, para a gente poder utilizar e ter as nossas... A aula do computador que procurem preservar essa estrutura bonita que a gente tem, para que a gente sempre tenha ela à disposição, tá? Então, nosso muito obrigado ao pessoal do Cifloma aí, que fez a sessão do espaço para a gente poder acolher as nossas disciplinas transversais... Ombro fraturado, mas mesmo assim está aqui, tá? Então, eu queria agradecer essa dedicação, isso é muito importante para a gente, o Paulo se comporta e esse orgulho que a gente tem de poder estar contando com o Paulo em várias questões. Não apenas pela competência dele, técnica, mas também, como vocês estão podendo ver, pela dedicação e pelo esforço dele de estar aqui com o compromisso e resolvendo essa questão. Então, Paulo, valeu, muito obrigado, meu amigo, desculpa a situação que você está aí com a asa pendurada, né? Mas tenho certeza que a gente vai conseguir voar bem, tá? Então, não queria falar muito mais, mas mais uma vez agradecer a todos vocês, já porque vocês têm um excelente curso, e eu tenho a certeza que será, né? E que vocês tirem o máximo proveito aí e que possam realmente tirar todo o proveito daquilo que vocês têm, desse conhecimento fantástico que o Paulo acumula aí, tá bom? Então, obrigado, gente, obrigado a todos vocês, boa aula com vocês aí, o Paulo, eu desligo aqui, agora você continua aí, tá bom? Gente, valeu, obrigado, o Paulo é com você. Pronto? Boa tarde, gente. Eu vou começar me desculpando com a colega, eu falei que não ia precisar do... Tudo bem, o pessoal remoto está acompanhando a gente. Eu quero dizer, da minha satisfação, junto com os meus colegas que vão participar desse curso, um deles está aqui, o professor César, né? A nossa satisfação de poder trazer essa contribuição e, principalmente... ...poder interagir com a nossa instituição como um todo. A compartimentação do conhecimento que houve nos últimos anos, ela é quase imperiosa, ou foi imperiosa na ciência, em função das especificidades de cada área, da profundidade dos estudos. Mas a gente precisa resgatar esse diálogo entre as disciplinas. O que a gente faz, às vezes, é de forma pontual, em projetos, que são, muitas vezes, elementos agregadores de diferentes grupos. Mas agora a gente faz isso de forma institucional, através dessa iniciativa, onde não só essa, mas outras disciplinas que têm sido coordenadas aí pela PRPPG, tentam criar esse ambiente de diálogo entre as mais diversas áreas. E eu acho isso extremamente positivo, porque eu diria para vocês que, além da informação que o curso, eventualmente, vai trazer, certamente existe uma parte desse curso com a qual nós, que vamos ministrar as aulas, não temos nenhum mérito, que é a comunicação interpessoal de vocês. Tragam essa experiência de vocês, compartilham com os colegas e desfrutem desse momento de poder estar conversando com colegas de outras áreas. De poder estar interagindo com colegas que fazem pós-graduação em áreas não só científicas, mas também geográficas dos campos da UFR distintas. Seja se você está na agrária, se você está lá na saúde no centro, se você está nos campos remotos, etc. Então, esse é um efeito colateral que essa disciplina traz, que eu acho bastante interessante, espero que vocês desfrutem desse efeito também. Bem, eu tenho torpedeado vocês nos últimos dias, pedindo para que preencham aquele questionário que está no primeiro link. No primeiro contato eu mandei um link bem grande, depois nós criamos um resumo, um endereço curto para esse link. Então, se vocês puderem, por favor, quem ainda não preencheu, preencheu esse questionário, ele vai ser interessante para a gente conhecer a turma e também para usar como material didático aqui na primeira aula. A segunda coisa é que, quando você vem fazer uma disciplina de estatística, certamente você tem uma intenção, coisas que você espera dessa disciplina, e certamente você tem alguma coisa na sua cabeça sobre estatística. Que ideias você associa com estatística? Quando você escuta a palavra estatística, quando você pensa em estatística, no teu contexto, na sua vivência, o que você associa? Se você puder escolher palavras-chave, que palavras-chave são essas? Então, nós criamos essa interface, nesse segundo link aqui, que a gente pede para que vocês coloquem cinco ou mais palavras-chave que vocês associem com estatística. E daqui a pouco nós vamos explorar essas respostas de vocês. Deixa eu só ver aqui. Então, quando vocês clicarem naquele link, onde está o mouse? Está aqui. Você vai sair, cair nessa interface, e o que eu gostaria é que vocês viessem aqui e digitassem palavras-chave. Tudo minúscula, sem plural, sem numerar, não é um ponto, não. Só a palavra direta. Então, por exemplo, vamos supor que por alguma coisa você associa estatística com a palavra abacate. Então, você digita abacate ali. Ah, mas você também associa estatística com a palavra laranja. Você digita laranja ali e assim por diante. Um debaixo do outro. Não digita um na frente do outro. Não coloque em vírgula, ponto e vírgula, não coloque nenhum caractere. Só as palavras que vocês associam com estatística. Por favor, tudo minúscula, tudo no singular. Está bom? Então, esse dispositivo aí nós vamos usar. Daqui a pouco nós vamos ver que palavras que vocês associaram. Então, quem tiver um celular, quem tiver algum outro dispositivo aí de acesso à internet, computador, por favor, preencha isso aí para a gente. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Muito bem. Então, esse é o comecinho. Só chamando a atenção aqui. O endereço aqui é www.leg e aqui é shiny.leg. Então, os endereços são um pouquinho distintos, mas são esses dois que a gente precisa. Tudo bem até aqui, gente? Então, vamos lá. Vamos, de fato, começar. Eu vou colocar aqui o primeiro slide. Então, esse curso tem esse nome singular, métodos artísticos para pesquisa científica. Eu não sou o professor do curso, eu sou o coordenador do curso. O curso vai ter vários professores, vários participantes, vários colegas meus vão participar. Inclusive, nós teremos alguns participantes convidados também externos ao FPR. Teremos aí duas ou três participações externas ao FPR. No momento oportuno, eu detalho isso mais. Mas, me apresentando um pouco, eu sou professor do Departamento de Estatística do FPR. A gente tem um grupo de pesquisa lá, que é o LEG, Laboratório de Estatística e Geoinformação. É um grupo dentro do departamento. Nós estamos no setor de ciências exatas, ali do lado de lá da passarela, no prédio novo das exatas, no centro politécnico. E nós contribuímos para as disciplinas transversais da PRPPG no ano passado, com a primeira oferta. E agora, parece que a experiência não foi tão ruim assim, né? Algumas pessoas não gostaram muito, me deixaram nessa situação, mas a maioria gostou. Então, não tomei facada, nada. Então, eu acho que foi bem. O mais que aconteceu foi um braço quebrado. E essa é uma iniciativa da nossa universidade, que a gente acha bastante louvável. Vamos ver aqui. No momento oportuno, eu vou dar o nome dos meus colegas. Eu acho que eu preferi não fazer isso nesse momento. O Rodak já falou, mas eu também não posso deixar de registrar, que para essa coisa aqui acontecer, há uma contribuição de muitos indivíduos por trás. Sem dúvida, a equipe da PRPPG, SIGA, que faz toda a infraestrutura do curso, além da concepção, do modelo conceitual do curso, essa proposta inovadora. A equipe supõe o TFPR com todo o apoio logístico que vocês estão vendo aqui. Os meus colegas, para que eu esteja aqui fazendo isso, há uma reacomodação de atividades internas lá no nosso departamento. Então, mesmo quem não está aqui, lá, tanto do LEG quanto do meu departamento, está colaborando de alguma forma, essa disciplina é parte dos nossos encargos, então acaba sendo uma contribuição coletiva de todo o departamento de estatística. O ano passado, nós tivemos um monitor, que foi o Héctor, e esse ano nós temos a Kali, que está conosco aqui, o Rodak já apresentou, e vai ser uma pessoa muito importante. Já tem sido, aliás, devo dizer, uma pessoa muito importante no andamento desse curso. O e-mail que nós criamos, Rodak, já foi criado institucionalmente para contatos gerais, fica o Mestre Estatístico e Pesquisa Científica, Nipec, arroba o FPR-BR, que é um e-mail geral para questões logísticas, burocráticas, etc., que conecta lá com o pessoal das transversais. O pessoal lá pediu que eu abrisse no CCR, Rodak, então esse foi o e-mail aberto. E o meu e-mail para questões específicas, para as questões de conteúdo, de estatística, para questões realmente do conteúdo do curso, aí sim vocês podem contactar o meu e-mail institucional aqui. Muito bem. E aí a gente volta para aquela interface, e quando a gente fala em estatística, a curiosidade é o que as pessoas têm em mente quando ouvem falar estatística. Eu não sei quantas respostas nós tivemos, mas nós vamos fazer uma experiência aqui, vamos ver se tivemos algumas respostas. Vamos ver o que as pessoas acham que é estatística. Então, vamos voltar aqui. Digitar aqui é um pouco complicado. Faltou aquela mesinha mais alta, né? O computador estava no chão. Não sei se eu aperto salvar também. Vai demorar um pouquinho? Não, não, não. Ele já vai aparecer. Será que é isso que essa turma? Isso aí está me parecendo do ano passado? Vamos ver o que vem aqui para baixo. Então, estão aí as palavras que associaram com estatística. Eu estou na dúvida se esse aqui é desse ano ou do ano passado, mas enfim, todos aqui conseguiram digitar algumas palavras? Então, está bom. Não, eu acho que esse é desse ano mesmo, está legal. Até pelo que está aparecendo. As pessoas pensam bastante coisa, né? Temos muitas ideias aqui. Há muito o que se explorar. Alguém escreveu difícil. O quê? Alguém escreveu difícil. Alguém escreveu difícil. É verdade. Eu concordo. Alguém escreveu entrelaçamento. O importante é a gente estar separado, né? Entrelaçamento. É um pouco vago, né? Alguém escreveu BI aqui, né? Business Intelligence. Alguém escreveu Hazard Rachel. Então, tivemos termos em inglês. Interessante a palavra rigor, complemento. Mas existe um núcleo aqui, ó, de palavras que estão escritas em maior tamanho, que são aquelas que apareceram com maior frequência. Eu acho que vários de vocês devem estar familiarizados com esse dispositivo de visualização, chama nuvem de palavras, né? E aí você tem um conjunto de palavras e o algoritmo organiza essas palavras, coloca no centro, em fonte maior, aquelas que apareceram com maior frequência e vai indo para a periferia com aquelas que apareceram com menor frequência, né? E aí apareceu alguma coisa muito interessante, porque vocês associaram probabilidade, análise, matemática e cálculo, um pouquinho menos aqui, pesquisa, dados, com estatística, né? E aí, passando o resultado, número, desvio padrão, algumas coisas aqui, a gente olhando, eu vou deixar depois isso aqui na página para vocês apreciarem, a gente vê que aparece um monte de coisas aqui, aparece teste T, vários de vocês já devem ter ouvido falar isso aqui, multivariada, grandes números, desvio padrão e assim por diante. Então, aparece uma série de termos aqui. Aparece nome de software, SPSS é o nome de um software, então a pessoa associou estatística com o aplicativo computacional que proveu acesso aos recursos de estatística. Enfim, nós temos palavras das mais diferentes naturezas. Existem palavras que expressam sentimento, a gente teve o difícil que a Kali observou, tivemos aqui também dificuldade, né? Como uma palavra que apareceu. Existem palavras que expressam... Alguém aqui que fala espanhol, muito interessante, varianza, grados de liberdade, muito interessante. Existem palavras que expressam ideias. Olha só, quando eu falo em diagnóstico, quando eu falo em associação, extrapolação, precisão, business intelligence, estão mostrando coisas um pouco diferentes do que simplesmente software ou conceitos técnicos estatísticos. Então, volta na minha apresentação, por favor, Kali. Você consegue um alt tab, voltar no PDF? Deixa eu ver se eu consigo passar o próximo aqui. Obrigado vocês por terem participado. Eu já vou fazer um comentário, por que eu sei que esse aqui ele não pegou do ano passado. Mas antes, deixa eu ir para a próxima. Eu acho que se essa USB ficasse atrás do computador, ela dava, já está dando uma coisa aqui. Olha só, eu me aventurei a escrever esse slide aqui antes de ver as respostas de vocês. Será que a gente tem padrões ali na resposta? Será que a gente tem recorrências? A palavra que apareceu com maior frequência no ano passado não foi probabilidade. A palavra que apareceu com maior frequência no ano passado foi dados. Com as suas várias variações. Dado, dados, etc. Esse ano a turma está um pouco mais conceitual. A turma está mais focada em ideias. Apareceu probabilidade, matemática, cálculo, etc. Mas a gente tem um conjunto de palavras que a gente certamente poderia usar para dizer que estatística tem a ver com os dados no sentido que são palavras que falam de alguma maneira de como eu obtenho dados, de como eu procedo uma amostra, como eu procedo uma pesquisa, quantidade de dados. Eu não vi dessa vez, mas ano passado apareceu Big Data, que é um buzzword que tem atualmente. Então, todos esses termos que estão expressos aqui, eles de alguma maneira representam dados no sentido de aquisição de dados. De onde vêm meus dados? Tudo bem? A primeira coisa que a gente pensa em estatística é que estatística vai nos ajudar a dar sentido aos dados. E a pergunta natural é de onde vêm os dados. Alguém pode ter falado experimento. Experimento poderia entrar aqui também. Então, de onde tem o dado? A segunda categoria de palavras ligadas com os dados são coisas que eu faço com o dado. Muitos ali escreveram desvio padrão, variância, média, uma palavra que aparece bastante, ano passado apareceu mais do que esse ano, intervalo de confiança, etc. Mas tem muitos gráficos, tem muitas palavras que dizem respeito a como eu mostro os dados, como eu sintetizo os meus dados, como eu apresento os meus dados. E certamente essa é uma grande ideia que as pessoas associam com estatística. Então, a gente poderia pegar aquela nuvem de palavras e associar palavras com essa natureza. Mas a palavra que mais apareceu esse ano, e volto a dizer diferentemente do ano passado, foi a palavra probabilidades. E aqui, se a gente tivesse uma aula interativa, é um pouco difícil fazer isso com o pessoal remoto acompanhando, a gente poderia ter uma dinâmica de tentar entender o que as pessoas associam com probabilidade. Mas o fato é que vocês associaram muito fortemente, com muita frequência ali, vários de vocês, algo que representa incerteza. A probabilidade, na verdade, é uma expressão da incerteza. É uma quantificação das chances. Se a gente pergunta em uma aula qual a palavra que você usa como sinônimo de probabilidade, quase sempre a primeira palavra mencionada é chance. Probabilidade é uma régua que eu meço chance. Eu transformo chance em um número que faz sentido. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nem só de dados vive a estatística. A estatística não é só o que eu faço com os meus dados. Quando eu falo em probabilidade, eu estou indo além da realidade. Os dados representam a realidade. Os dados, se eles foram coletados e medidos, eles são uma conexão um pouco maior. Ninguém coleta probabilidade por aí. Você já virou alguém coletando? Ah, tem a probabilidade ali, deixa eu medir ela. Não, não é assim. A probabilidade é um conceito matemático, estatístico, que expressa uma ideia. Percebe a diferença que eu estou querendo fazer aqui? Enquanto o dado é algo no mundo concreto, a probabilidade é algo no mundo abstrato. E aí a gente certamente está vendo que vocês têm uma sensibilidade para que estatística trata de probabilidades que as incertezas sejam quantificadas aqui de alguma maneira. E, finalmente, inferência. Inferência, de um modo grosseiro, é talvez o resultado do casamento desses dois aqui. Os dados se casaram com a probabilidade e tiveram a inferência como filho. É mais ou menos isso. Porque a inferência é aquilo que eu faço combinando a informação que eu vejo no mundo real com as chances, com a expressão de incerteza que eu consigo quantificar com esse ente abstrato chamado probabilidade. Então, se vocês aqui fizeram algum método estatístico na vida, e eu vou mencionar um aqui, embora nem todos obrigatoriamente tenham feito, mas se vocês fizeram um teste T na vida, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende num curso básico de estatística, vocês fizeram o casamento dessas duas coisas. Porque vocês... Ele chama teste T, porque tem uma distribuição de probabilidade T, mas ele usa os dados para fazer isso. E aí você faz uma inferência, você faz uma... Você expressa uma opinião estatística a respeito de algum fenômeno. Então, esse trio aqui, ele é muitas vezes descrito como o tripé que sustenta a estatística e não, por acaso, os cursos básicos de estatística que o nosso departamento e os departamentos de estatística normalmente oferecem, tem uma disciplina básica que trata um pouquinho desses três aspectos. O curso básico de estatística deve falar dessas três coisas. O que me encantou nas respostas que vocês colocaram na nuvem de palavras em relação ao ano anterior, é que o ano passado, quando eu coloquei essa pergunta, eu tive uma chuva de termos técnicos. Análise de variância, teste Tukey, método de camédias, regressão linear, teste de Bartlett, teste de normalidade. Eu tive uma série de métodos ou técnicas estatísticas aplicáveis a contextos específicos. Esse ano, a turma está um pouco mais conceitual, ela está um pouco menos focada em métodos e técnicas específicas e está um pouco mais focada em ideias. Vocês foram mais conceituais esse ano, o que é bastante interessante. E por que isso é bastante interessante? Porque, agora eu vou falar um pouco do curso. Esse curso, ele não pretende ser um curso como o que quase todos de vocês fizeram na graduação de estatística, embora ele vá revisar algumas coisas que vocês viram lá, mas não necessariamente naquele formato. Esse curso, ele tem duas influências fortíssimas, que são esses dois livros. Um aqui, na virada do século, da Deborah Nolan e do Terry Speedy, se não me engano, o Berkeley, me deu um tilt na memória aqui da filiação deles, e um do Peter Digo e da Amanda Chatwin, da Universidade de Lancaster. O que esses dois livros têm em comum, talvez expresso no subtítulo desse primeiro livro aqui, que é Estatística e Matemática Através de Aplicações. Esses livros, eles diferem dos livros, textos usuais de estatística, e aqui não há nenhuma questão crítica em relação aos textos usuais, é simplesmente, eles são uma proposta complementar a esses textos, de maneira nenhuma eles obsoletam esses outros textos, não nesse sentido que a minha fala é, mas a proposta original deles é o seguinte, ao invés de fazer o clássico de um livro técnico, que é você pegar aquele determinado assunto e ir mostrando como ele funciona, a matemática, mostrar os resultados principais, as derivações, os teoremas, as técnicas, as análises, os exemplos, etc. Eles fazem uma coisa diferente, eles começam com o problema real. E a partir desse problema real, eles vão buscar algum tipo de metodologia estatística. Então, ele não vai ver toda a metodologia para depois dar um exemplo. Percebem? É um pouco contra-intuitivo, principalmente para quem trabalha em áreas mais de ciências exatas, normalmente a gente vê a teoria, e o professor dá... Exemplo. É quase um apêndice, quando você chega no dado, no mundo real, o importante é a teoria, a beleza está na teoria, a gente gasta 90% do tempo com aquilo. O entusiasmo está todo na teoria. E esses autores falaram, legal, é importante que tenha esses livros, eles são livros de referência, mas quando a gente vai comunicar sobre estatística, talvez valha a pena a gente pensar de uma forma diferente. Talvez a gente deva pensar como a maioria de vocês, que não são estatísticos, nem pretendem ser, se resolverem ser, serão muito bem-vindos. O curso de estatística não raramente recebe, como alunos, pessoas que já têm outros diplomas, que em geral são excelentes alunos, César é coordenador do curso, são alunos que a gente gosta muito de receber. Mas a maioria de vocês não vai ser estatística, a maioria de vocês não quer ver um monte de resultado e tal, e depois chegar no exemplo. A maioria de vocês que está acompanhando essa disciplina tem um problema em mãos, e vocês vão ter que atacar esse problema, e por informação própria, ou por informações acessórias de revisão de literatura, conversa com orientador, colegas, etc., existe a percepção de vocês que quase certamente vocês vão precisar de métodos estatísticos. E aí esse livro, ele vai um pouco assim, ele pega os problemas e ele vai tentar dizer, mas como a estatística pensa? Como a estatística aborda os problemas? E aí tem uma outra referência que inspira muito esse livro, ela está aqui no ano 2005, mas na verdade a referência original, se não me engano, é da década de 80. Eu vou falando enquanto eles fazem esses ajustes técnicos aí, isso aqui não é um slide da minha apresentação, a hora que vocês veem essa tela aí, vocês só começam a achar que estatística é fácil, né? Essa tela aqui é mais complicada que a estatística. Mas esse autor, ele escreve, é da década de 80, César, o Box Hunter e Hunter? Eu acho que é, né? Talvez até anterior, 78, né? Eu acho que é de 78. 2005 é a última edição desse livro, por isso que a referência está assim, mas o original não é. Ele escreve que mais importante que aprender alguns métodos e técnicas é entender o que pode se chamar o pensamento estatístico, a forma da estatística pensar. E é esse, se eu tivesse que resumir o que esse curso tenta fazer, eu usaria essa frase desses três autores, o George Box, Hunter e Hunter, esses coautores, o livro chama Planning of Experiments, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Porque, não só para me esquivar, uma, porque eu acredito que a forma que estatística deve ser, os elétricos fazem uso de probabilidades e processos estocásticos com uma fluência muito maior do que é necessária, por exemplo, pelos engenheiros ambientais que já precisam de outras técnicas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um curso típico de como eu faço a técnica X para aplicar num problema Y, estatística, ele não funcionaria nesse modelo, nem é o que a gente pretende fazer isso. Nem é o que a gente pretende fazer aqui. A nossa ideia é tentar discutir de maneira geral como é o pensar estatístico, como o olhar estatístico sobre um problema pode contribuir para o entendimento desse, sem ficar preocupado em saber como que eu faço as contas do quadro de análise de experimento do meu experimento em parcela subdividida. Se eu divido um termo aqui ou ali, naquele quadro, percebe? O que a gente gostaria de fazer aqui é que vocês se sentissem seguros e à vontade para ler e interpretar os artigos da área de vocês e buscar o método específico que cada um de vocês vai precisar com um pouco mais de tranquilidade. não como quem compra uma caixa preta para resolver um problema no supermercado, mas com alguém que fala, olha, não, tem uma lógica por trás disso e essa lógica, nesse contexto, se traduz nesse particular método. Então, é uma espécie de visão panorâmica e não uma visão de caixa de ferramenta, de qual a ferramenta que eu uso para abrir esse parafuso aqui, está certo? Não é o objetivo desse curso. Então, é uma forma meio curiosa de definir o que é o curso, né? Dizer o que ele não é. Ele não é um curso orientado a técnicas. Nós não vamos fazer receita de bolo. Vocês não vão ter que decorar fórmula de nada. Vocês não vão ter que saber fazer uma análise multivariada de cluster na mão nem no computador e vão ser avaliados. Por isso, não é o objetivo desse curso. A ênfase é nos conceitos, no método, nas abordagens e nos paradigmas. Com exemplos, aí sim, exemplos, os métodos são exemplos que motivam a exposição às ideias centrais da estatística. E a gente quer contribuir para que vocês consigam fazer uma análise crítica e interpretação no contexto desses exemplos. Quando a Kali foi me procurar interessada em contribuir para o curso, eu comecei a dizer para ela essas coisas, né? Essa é a intenção. Eu não estou dizendo que eu vou conseguir fazer isso com meus colegas, mas nós vamos tentar. Na parte do curso, nós vamos meio que repetir um curso de estatística básica. E aqui estão duas referências clássicas que muitos de nós gostamos de usar. Só que eu espero que essa forma de apresentação seja um pouco amigável, e um pouco diferente do que vocês normalmente veem em uma disciplina convencional. Então, esses dois textos, a lista completa de referência está no final dos slides, os slides vão estar no Moodle logo depois da aula, tá? Esses textos aqui são textos bastante maduros. Esse aqui está na sétima edição, esse aqui está na... Ai, ai, ai. Nona edição, está escrito aqui. São textos de muitos anos. Todos os quatro autores são professores da USP. Eles têm abordagens um pouco diferentes, mas todos os dois são textos que a gente reputa como textos de alta qualidade. Não são os únicos, né? Mas são os textos que a gente usa mais ali no departamento de estatística para referenciar essa parte inicial. E na parte, na segunda parte do curso, que nós vamos visitar vários métodos, aí nós vamos adicionando a tempo cada referência. Essas são referências mais gerais, e aí vão passando referências específicas associadas a cada conteúdo no momento apropriado. Então, tá bom. Bem, essa é uma disciplina de pós-graduação, né? Cali, eu não abri ali, a gente precisava abrir o questionário do Google com as respostas daquele que tem o Edith. Esse é um curso de pós-graduação. Quando a gente dá uma disciplina de pós-graduação, a primeira coisa que a gente faz é pedir para a turma se apresentar. Vários de vocês. A gente que a Cali lembre a senha dela para a gente conseguir. Qualquer coisa entra no meu ali, Cali. Você sabe. Ih, ele quer saber se a Cali é ela mesma. Muito bem. Se você quiser digitar aquele endereço mais curto. Você quer o relatório, né? É, o que apareça o relatório, por gentileza. Aí você tem que estar logada, né? Isso. Então, vamos ver quem são vocês esse ano. Ano passado a gente teve umas coisas bem interessantes, né, Rodak? Lembra? Vamos ver o que vai aparecer esse ano. Duzentos e noventa e cinco de vocês já responderam o questionário. Excelente. E vamos começar. Essa é a primeira? Essa é a primeira. Então, tá bom. Eu vou pedindo que, à medida que eu comentar, você vá passando para a gente. Então, vejam bem. A maioria esmagadora, no bom sentido da palavra, são alunos... As cores aqui na projeção ficam horríveis, né? Mas vamos lá. São alunos de mestrado acadêmico, que é a maior proporção, 47.8. E doutorado, que é essa proporção de 43 aqui. Aí depois tem uma série de outras categorias. Mestrado profissional, pós-doutorado, professor da instituição, aluno externo, uma coordenadora e professora. E tem mais alguma coisa ali, né, Cali? Residência multiprofissional, disciplina isolada no mestrado acadêmico, né? É mestrado também. Tem alguém aí que está fazendo especialização. E uma aluna não regular do mestrado em contabilidade. Mas é basicamente, nós estamos aí com mestrandos e doutorandos, né? Como público maior desse curso. E uma quantidade interessante de colegas professores que nos honram aí com a sua participação e interesse no curso. Vamos ver aqui o que mais que vem. Eu gosto muito desse gráfico aqui. Qual o setor da UFR? Nós temos, quantos são? 11 ou 13? 14 setores na UFR. Então, nós temos a representação deles aqui. Depois nós vamos ver um outro gráfico que aparece. Mas de cara aqui, Rodak, olha só. A gente tem gente de todos os setores. Nenhum setor zerou. Até setores que a gente não esperaria no curso, como ciências jurídicas, né? Ainda aparece alguém ali. Tem aqui, ó. Tá vendo? Jurídicas aqui, ó. Tá vendo? Muitas vezes se pensa que é menor, humano. Mas, ah, o pessoal de humanas não quer saber de estatística. Bem assim, né? Temos aí vários setores. Depois nós vamos voltar. Vamos voltar a ver esse gráfico numa outra interface melhor. Aqui, o ano que você concluiu, passou ali o 204. E por que nós estamos mostrando isso aqui? Porque isso já faz parte da nossa discussão aqui. Várias áreas têm como instrumento de aquisição de dados questionários. Não é a única. Existem áreas que você faz medidas. Crescimento de colônia de bactéria, crescimento de uma planta, índices econômicos. São medidas numéricas objetivas. Mas, aqui, você tem um instrumento, como se chama em muitas áreas, que você faz uma pesquisa e coleta informações. E esse instrumento, ele não é livre de trazer problemas e dificuldades. Algumas pessoas aqui colocaram o ano, não que concluiu, né? Mas que ainda vai concluir. Tem valores lá no final que é 2021, né? Só escreveu assim, se tudo der certo, né? Só faltou... Então, tá bom. Bom, mas nós vamos elaborar um pouquinho mais sobre isso. Vamos passar mais alguns aqui. Esse aqui é um gráfico que eu gosto, o Rodak sabe disso. É o Rodak... Porque ele está mostrando... Se a gente pensar que a maioria das pessoas responderam o questionário são alunos de mestrado e doutorado, e a gente combinar com essa informação, a gente tem que... Cerca de 40% do nosso público aqui é um público interno, né? Que fez a graduação na UFR. Então, eu vou repetir uma coisa que eu falei no ano passado. Se você quiser cuidar bem da pós-graduação na UFR, comece cuidando bem da graduação. Porque é ela que vai te fornecer o... Lá na PRPPG, né? A iniciação científica é o berço da nossa pós-graduação, como deve ser mesmo, né? Tudo indica que os números comprovam isso. O PET tem uma participação importante. Vários alunos têm experiência de monitoria, que é uma experiência extremamente válida, ainda que pese todas as dificuldades que a instituição tem para viabilizar esses programas. Mas, essa categoria aqui, o que é que é? Bolsista de algum projeto. Ah, boa. Você se colocou aqui. Desculpa, Carla. Obrigado. Você é mais rápida que eu ando. A Carla é mais rápida que eu. Eu estou passando um aperto com essa menina, que vocês não sabem, viu? Ela é muito rápida, viu? Ela já antecipa o que eu ia perguntar, estão vendo? Vamos lá. Bolsista de algum outro projeto. Então, pode ser um professor ter um projeto, uma parceria, etc. Então, ele trabalha esse projeto. Esse bolsista de algum projeto aqui, eu acho que a gente poderia, sem muito problema, rodar aqui, contar junto com a iniciação científica. Quase sempre esse bolsista tem umas características muito parecidas com a iniciação científica, o que ainda cresce mais em importância a oferecer essas oportunidades para os nossos estudos, para os nossos alunos. A empresa júnior e aí uma série de oportunidades específicas. Algumas dessas aqui poderiam se agrupar nessa aqui. Outras são específicas. O LEIA, se for o que eu estou pensando, é um programa lá do Departamento de Estatística. Então, o que eu quero dizer? Que algumas dessas atividades aqui são específicas da área que aquela pessoa está. Tem alguém aqui, por exemplo, equipe de robótica. Nem todo departamento tem isso, muito pelo contrário. Então, são programas bastante específicos de determinadas áreas, mas o que apareceu aqui são aqueles programas que transcendem todas as áreas da UFR, que é interessante. Então, vamos mais um pouquinho. O ano do mestrado, também tem aqui uma série de respostas. Vamos passar um pouquinho essas perguntas, elas não são muito boas. Eu também gosto dessa, se você fez o mestrado, aonde você fez o mestrado. Então, a maioria na própria UFR. Isso aqui são aqueles que estão no doutorado e que fizeram o mestrado. E aqui, o número de publicações. Aqui, a gente teve uma variação muito grande, mas vamos dizer que um pouco menos da metade, quase a metade, ainda não teve a experiência de ter uma publicação científica, o que talvez torne esse curso relevante, porque nas publicações científicas em diversas áreas vai haver análise estatística, o revisor vai reclamar da análise estatística. Se você escrever demais, ele vai falar que aquele não é um artigo de estatística, que você deveria ser mais sucinto. Se você for sucinto, ele vai falar que você não deu os detalhes suficientes, que você deveria descrever melhor a parte estatística. A gente convive com isso, não é, César? É quase sempre assim, né? Mas tá bom. E aqui vocês veem que a gente chega a ter alguém aqui, não é certeza, porque o questionário é anônimo, mas tem uma grande chance que seja até um professor ou um pesquisador com mais rodagem, né? Que alguém que tenha uns 56 artigos publicados, um número grande de publicações. Dificilmente você vai ter um aluno de mestrado ou doutorado com esse número de publicações, né? Mas nota uma coisa interessante nesse gráfico. Volta ali só um pouquinho, Caio. Essa ferramenta aqui que o próprio Google Docs fornece, ela pula de 20 a 50, né? Daqui até aqui, 16 a 20, mas daqui o mesmo salto dá de 20 a 50, né? Então os gráficos não são em escala. Tudo bem? Então tem que cuidar quando lê esses gráficos. Os gráficos aqui não são em escala. Vamos mais um pouquinho? Isso aqui é uma coisa interessante e que eu confesso que me surpreendeu, Rodak. Você é bolsista remunerado de algum programa. Ainda que pese que alguns são professores e tal, mas nós temos mais que 80% são alunos de mestrado e doutorado e 61% disseram que não são bolsistas. É porque as bolsas não... O cobertor é curto. É, o cobertor é curto. Pois é. Então, há um tempo atrás a coisa não seria assim. Eu não tenho os dados, mas se eu lembro de memória, a pós-graduação há um tempo atrás era quase como uma opção de emprego, né? Porque a pessoa tinha bolsa, etc. Hoje a gente já está com a pós-graduação como uma extensão da formação das pessoas que às vezes acabam fazendo esses cursos mesmo, não tendo bolsas, às vezes combinando com o trabalho, ou a pessoa tem alguma forma de se auto-sustentar, etc. Mas é uma coisa, é uma informação relevante. E ali as fatias. Aí a instituição pode falar um pouco melhor de o que é financiado por CAPES e pelo CNPq. Existe uma possibilidade que esse número esteja um pouco inflado. Porque vocês, numa boa parte de vocês, podem estar no início dos programas, talvez as bolsas ainda não estejam implementadas, etc. Então, tem muito aluno no começo do programa que está aqui. Mas mesmo assim, mesmo se a gente pegasse não só esse público, mas todos os alunos da UFR de pós-graduação, talvez o percentual não fosse muito diferente disso, né? Então, mais da metade, aqui nós estamos falando que não tem bolsa. Isso é uma realidade diferente de alguns anos atrás. Isso também reflete a expansão das pós-graduações. Hoje há muito mais curso que havia no passado e assim por diante, né? Vamos ver aqui o próximo? Nós tivemos aqui, quantas disciplinas estatísticas você cursou na graduação? Então, esse ano, 17% não cursaram nenhuma disciplina de estatística na pós-graduação. Ano passado, esse percentual foi bem mais alto. Esse percentual chegava a 25%. E aqui, a gente tem, a maioria fez uma disciplina, que é o usual. Vários de vocês vêm de cursos que têm uma disciplina de estatística no currículo, em todo o currículo, né? Isso é bastante comum, não só na UFR, mas nas instituições de uma forma geral. E aí nós temos um probleminha, né? O Google Docs não sabe a diferença de 1 e 0, 1. Ele acha que são coisas diferentes, né? 2 e 0, 2 e assim por diante. E vocês devem estar um pouco assustados com isso aqui, né? Isso aqui, provavelmente, são pessoas que fizeram o curso de estatística. Pode ser que alguém fez o curso de estatística e está fazendo uma pós-graduação e resolveu fazer essa disciplina. Está certo? Então, quase certamente é alguém com esse perfil aqui. Existem... É alguém que não cansou de estatística ainda. Ou que não aprendeu, reprovando todo ano. Existem algumas áreas, alguns cursos, assim, com mais disciplinas, que existem algumas áreas que realmente têm mais curso de estatística. Minha primeira graduação não é em estatística. Minha primeira graduação foi em agronomia. E na época, a gente fazia três disciplinas de estatística. Então, você veja, era um curso da área de biológicas, etc., mas que tinha três disciplinas separadas da área de estatística. Era um número relativamente alto, né? A mesma pergunta é na pós, né? Se cursou ou não na pós-graduação. Onde? Agora eu sei. E quantas cursou no mestrado e doutorado? A maioria não cursou nenhuma na pós, né? Eu ainda acho que a gente devia ter feito na vida inteira ali separado, né, Kali? A gente teria que fazer um processamento para saber quem nunca cursou disciplina nenhuma. Que pode ser que aqueles 17% que não cursaram na graduação cursaram na pós, né? Mas essa informação que, para nós que vamos dar o curso, é importante. Talvez, quase certamente eu tenho baseado nesses números, eu tenho aí pelo menos uns 15% de pessoas que estão tendo a primeira disciplina da estatística na vida. Isso é bom, porque elas não estão traumatizadas ainda. Isso é ruim, porque isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque a imagem que essas pessoas vão ficar de estatística vai ser desse curso. Por isso que esse curso tem vários professores, né? Porque eu não ia levar a culpa toda sozinho, né? Imagina, eu ia causar frustrações, decepções, traumas, etc. Então, pelo menos, fica um problema mais complexo que tem vários professores. Vamos lá. A próxima pergunta, para nós, é particularmente interessante, porque um quarto, grosseiramente, nunca utilizou algum software estatístico e três quartos, já utilizou algum software estatístico. É uma proporção muito alta. Há um tempo atrás, há uns 5, 10 anos atrás, a proporção seria bem menor, acredita em mim. E aí vocês vão perguntar, por que isso? Tem várias razões para isso. Tem cidade, o mundo é mais tecnológico, os recursos são mais abundantes hoje, mas nós também temos, nos últimos anos, a figura do software livre. Então, para a gente conseguir usar um software estatístico, quando eu entrei na universidade, era difícil. Era difícil. Conseguir o software, conseguir a licença do software, conseguir uma cópia de estudante, ou até mesmo caminhos não regulares. E hoje não, hoje existem softwares de estatística de excelente nível, e que são, ou de código aberto, ou são pelo menos livremente disponíveis. Então, isso é importante para isso. A próxima pergunta me interessa também, vamos ver lá, Kali? Que é qual software? E ali apareceu o que a gente sabe. O Excel não é um software de estatística, mas ele é um software que faz coisas estatísticas. Faz coisas certas, faz coisas erradas, mas ele faz coisas de estatística, e é sem dúvida nenhuma a ferramenta de manipulação de dados mais utilizada no mundo. Excel aqui, pode ser Excel, na verdade Excel virou um nome genérico, mas eu diria que são planilhas eletrônicas. Pode ser as versões alternativas ou similares do Excel também. Eu sou do tempo do 4 Pro, não sei se alguém é desse termo, do Lotus 1, 2, 3, coisas desse tipo. Mas são planilhas eletrônicas. Aqui em cima você tem um quinteto aqui, todos eles são softwares especializados em estatística. SPSS é muito, vocês usam bastante lá, né, Rodak, na SPSS, que vocês usam? Muito. Muito, né? Ele é muito bem estabelecido em algumas áreas, eu sei que lá na educação física, em algumas áreas... É, e isso aqui é... Como é que é? Statistical... Package for Social Sciences. Statistical Package for Social Sciences, isso mesmo. Então, pelo próprio nome vocês já podem imaginar, mas ele tem uma comunidade muito grande. mas o SAS é um software bastante antigo, extremamente poderoso, é um software muito amplo, de muita qualidade. O Minitab e Estatística tem uma longa história no mercado também. Mas esse que aparece aqui em primeiro lugar, ele é uma espécie de cavalo azarão que vem correndo, né? Ele largou bem atrás dos outros e vem correndo atrás. A versão, todos esses softwares aqui, o SAS, qual que é? Da década de quanto? 60? Eu acho que o SAS, se eu não me engano, é da década de 60. Quando eu entrei na universidade, não foi muito depois disso? Já tinha o Minitab, esses softwares surgiram todos, né? Década de 80, por aí. E o R tem a versão 1.0 lançada no ano 2000. E ele é um programa, diferentemente dos demais, gratuito, de código aberto. Enquanto que todos os outros aqui são proprietários. Eu passei uma boa parte da minha carreira dando cursos de R. Eu me sentia quase que um missionário, não intencional. Eu era convidado por vários órgãos e universidades para levar a palavra do R aos vários locais, né? E isso acontecia porque você tem, no caso de estatística, essa ferramenta que faz uma quebra de paradigma, porque você deixa de ter uma barreira de acesso ao software para poder fazer ciência baseada em estatística. Então, você não tem mais essa questão de você ser ou não capaz de pagar a licença do software para poder utilizar ou fazer uma ciência ou usar um recurso de uma determinada amplitude. Isso é muito importante porque o R, eu vou falar um pouquinho sobre ele no fim da aula, ele tem a sua coordenação no que se chama no core team e entre os membros desse core team tem um professor de Oxford, que é um estatístico de muita importância, de muitas contribuições metodológicas e teóricas, mas que também é responsável, ou era responsável por mais de 50% das linhas de código nas suas primeiras versões, que é o professor Brian Ripley. E uma vez a gente convidou ele para dar uma palestra e ele levou nessa palestra, em conversas que a gente teve, pessoais também, claramente essa questão como um objetivo dele, do core team, que era levar a tecnologia de estatística para todas as comunidades sem a barreira de licenças e barreiras econômicas. Isso foi uma intenção. Tanto que o pessoal do core team, eu sou um usuário do R desde as suas versões beta, a primeira versão em 2000, eu uso o R desde 97, o core team me pede uma vez para eu escrever um artigo sobre o impacto do R em um país como o Brasil, os chamados BRICS. Então, existia uma intenção por trás do projeto que era reduzir esse gap tecnológico. Então, para mim, olhar isso aqui e ver que entre os softwares comerciais o R está junto com isso aqui, é algo muito diferente do que eu teria há 5 ou 10 anos atrás, onde essa proporção aqui seria bem menor. Mas não por acaso, várias pessoas, vários órgãos públicos, etc., vêm se interessando por esse tipo de ferramenta. E aqui aparece uma série de outros softwares alguns são gerais, outros são específicos. O estatigráfico, por exemplo, é um geral, foi muito usado, eu usei muito estatigráfico, mas, por exemplo, o Geoda é um específico de uma particular área de estatística, como é também o SISVAR, o STAT é um geral e assim por diante. Vamos passar mais para frente? Esse gráfico é animador, a maioria de vocês já tem certeza que vai usar estatística, 85%, então, uma pequena parte que não sabe ainda, e uma pequena parte ainda que diz que não, definitivamente não, mas mesmo assim eu estou aqui. Esse é o aluno do curso, esse é o aluno que, sem querer diminuir ninguém, mas é o aluno que eu dou mais valor, porque a pessoa não precisa de estatística e está aqui. E não é a minha esposa, nem tão bom com meus filhos. Então, realmente, essa pessoa, a pessoa que, as pessoas que responderam, não sei quantos são, depois a gente descobre, são realmente três, três pessoas. São indivíduos que a gente dá umas boas-vindas muito entusiasmadas ao curso, né? Despretenciosamente, né? Está aí uma ilustração do significado da palavra. Vamos lá. Você vai cantar uma música da igreja. Vamos lá, Carla, o próximo. Aqui uma percepção de importância, né? Que vocês dão a estatística. Olha a nossa responsabilidade aqui, hein? Olha, todo mundo dando importância ali. Se eu for pegar 8, 9, 10 aqui, somar, 53, 70, 85% está aqui. Então, a responsabilidade é grande. Nós não podemos... Ao fim do curso, esse gráfico tem que ser, pelo menos, igual ao do começo, né? Não pode deslocar as barras para cá, senão nós não ter tido um efeito negativo. Vamos mais para frente. Essa aqui é a situação de emprego. Vocês vão ter acesso a esses dados, tá? Então, não vou questionar todas, mas a gente queria ter uma ideia do perfil, né? Da situação. Eu e o Rodak, depois, se quiser explorar isso aqui um pouquinho, tá, Rodak? Mas vamos seguir mais um pouquinho. Sexo, né? Feminino e masculino. A Kali, eu falei com ela, não usa azul para o masculino e rosa para o feminino, senão você vai me colocar numa situação delicada, né? Eu preferia que ela tivesse usado duas cores totalmente inusitadas para evitar qualquer problema, mas está aqui. O Google não deixou. É, o Google que escolheu, né? Ah, é porque você usou cores diferentes lá no... É, desculpa. Quantos irmãos você tem? De novo a questão. Então, e aqui eu fico pensando, né? É. Existem algumas comunidades religiosas que as pessoas carinhosamente se chamam de irmãos. Então, talvez seja alguma igreja, alguma coisa assim. É o tamanho da comunidade. E tem o 29 também, né? Então, realmente... Vocês veem, né? O pessoal está tão preocupado com a pirâmide demográfica, mas há esperança, né? Que a gente vai conseguir. Vamos lá. Olha, 45 filhos vale por quantos casais, né? A taxa de reposição tem... O número de filhos por mulher tem que ser um pouco acima de 2 para você repor a população, não é isso? Certo? Para que a população... 2,8... Não, não é 2,8... Será que não é 2,08? É que você tem que compensar a mortalidade, mas tem que ser acima de 2. Então, esse aí vale por vários casais, né? Então, o pessoal aí tem que liberar de ter filho, porque aqueles ali já tomaram conta de resolver o problema. Tá bom. Vamos mais para frente. Esse gráfico é interessante, né? Qual que é a sua origem? Opa, passou para o outro. Eu não sei se eu estou apertando alguma coisa. Desculpa, Caio. Curitiba, região metropolitana, né? Mas olha só, pessoas do outro estado, aqui é outro país, está um pouquinho ruim aqui, aqui é o interior do Paraná, aqui é a região metropolitana, né? Como é que é? Outro país, Curitiba, as cores aqui estão na projeção, o interior. Ah, e outro estado, olha só. Outro estado tem um percentual bem grande. Interessante essa questão, né? Legal. E alguns de outros países. Muito bom. Onde as pessoas moram? Interessantemente, a maioria mora com namorado, noivo, cônjuge, enfim, parceiro, parceira, etc. E aí, outras situações. Mas, basicamente, a maioria não, né? Mas quase a metade mora com isso aqui, as outras se dividem nas várias opções. Também não vou elaborar muito nisso, vamos ver mais um pouquinho. O meio de transporte para a universidade, também chama atenção isso aqui. sem nenhum tipo de conotação. Pensando só em políticas urbanas e qualidade de vida em centros urbanos, eu acho que o fato de você ter pessoas que andam com carro e moto própria representem 55,3% dos deslocamentos para a universidade é má notícia. É má notícia. Certamente, você vai em países com outras condições de vida, você não tem um percentual tão grande de pessoas indo com carro e moto para as universidades. Isso não deve ser diferente, deve ter outras universidades pelo país pior que isso, mas é sinal que, em termos de mobilidade urbana, temos um longo caminho a percorrer ainda. O transporte público representa por 22%. Tem a pé. Os meus amigos que vêm de bicicleta, um deles, pelo menos eu sei que está aqui, tem 16. Obrigado, Felipe, você é um deles. Não, você está vendo de carro agora, né? Putz, você está fazendo isso. Você entrou ali embaixo, né, cara? Putz, que vergonha. É, não, mas isso é só você andar nos lugares que não deve, né? O problema é ir com quem anda também, né? Ele estava comigo o dia que eu caí, então ele sabe a história. Mas não foi ele que empurrou. Mas, assim, é uma coisa interessante, né? Táxi, aplicativo, etc. Então, de novo, vocês vão poder explorar isso mais. Mas, vejam, é interessante, né? Ver essas coisas. Nós já vamos chegar, vocês já vão ver onde eu quero chegar. Possui habilitação, né? Tipo de habilitação. Essa aqui nós vamos passar, Carla, e vamos mais para frente. Essa aqui me interessa um pouco, o tempo que demora para chegar na universidade. E aí seria interessante o quê? O que vocês acham desse tempo? O que seria interessante com esse tempo? Relacionar com o meio de transporte. Então, o que acontece? Essa ferramenta que o Google tem aqui, ela é ótima, ela mostra um perfil na amostra, mas ela não permite a gente relacionar. Então, nós precisamos ir além dela. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco. Nós precisamos, na estatística dos dados, buscar relacionamentos. A gente não quer só saber o perfil de como as coisas são. A gente quer saber como elas se relacionam internamente. Então, essa é uma pergunta que faz pouco sentido sem levar em consideração o meio de transporte. Faz algum sentido, mas não faz tanto sentido quanto o detalhamento por meio de transporte. E aí tem uma coisa interessante. O que chama atenção nesse gráfico de vocês? Não parece que é uma coisa esquisita? É, por que ele fica dando esses saltos, né? Poxa, se tem um tanto aqui, com esse tempo aqui, devia ter muito também, não é? Então, vamos guardar essa questão na cabeça, vamos ver uma outra questão onde se aparece e discute isso um pouquinho. Guardem isso na cabeça. Vamos lá, na altura, isso já não aconteceu tanto, embora tenha uma altura bem proeminente aqui, que é 1,70m, mas vocês viram que na altura já não tem aquele efeito daqueles saltos tão grandes quanto o outro? Todas as duas são números, pô. A quantidade deve ser próxima, né? Vamos lá, vamos ver mais algum. Ah, esse peso, está aí a tabela de peso. Isso aqui, essa tabela não informa nada, porque tem muito valor. Ah, sim, essa aqui é do animal de schmarção. Isso aqui eu queria mostrar para vocês. Olha que legal. as pessoas têm cachorro minúsculos, têm cachorros com C grande, aí tem outro cachorro, aí tem cachorro que é tudo grande. Esse deve ser enorme, né? Mas alguns não têm cachorro, alguns têm cão. E tem quem tem gato, mas quem tem dois gatos. Então, essa questão, a Kali falou, Paulo, nós vamos deixar isso aqui. Eu falei, vamos. Olhem o pepino que é você fazer um questionário, né? Como é que você vai controlar isso tudo lá na entrada? Aí você escreve lá, escrevam só desse tipo. Não, não confiem na bondade humana quando eles preenchem questionário. Aliás, é o seguinte, se as pessoas tivessem a criatividade no dia a dia que tem quando preenchem questionário, o câncer já estava curado há muito tempo. Porque aparece de tudo. É um negócio, é uma coisa louca. Então, vejam só. Por que que isso é interessante? Tem até quem tenha esse animal curioso. ele é um cachorro chachorro, né? É um... Deve ser um cruzamento. E o mais interessante de tudo é que tem alguém aqui que tem camarão como animal de estimação. Essa foi sensacional. Deve dar um trabalho fazer o aquário. O camarão é muito sensível a algumas coisas. Deve ser trabalhoso cuidar. Eu vou repetir aqui por causa do pessoal remoto, né? O colega fez uma observação muito pertinente aqui que você prefixar as alternativas limita. Então, nesse sentido, é bom você deixar a possibilidade de ver a questão aberta. Por outro lado, quando você deixa a possibilidade das pessoas se expressarem livremente, aí começa a aparecer isso tudo. Aí você tem um outro problema, que é como você processa esse dado. Eu não tenho resposta para a sua pergunta além de dizer o seguinte, depende do que você quer. A questão é, não caia na falácia de falar não, eu vou deixar aqui aberto para ver o que aparece. não faça isso a menos que você tenha uma boa razão para fazer isso, que você quer realmente passar uma vista naquilo ali, fazer algum processamento de palavras, de expressões, etc., porque você quer, no seu objetivo primário de pesquisa, tratar isso. Se não, não faça. Porque senão você vai ter uma dor de cabeça que pode te inviabilizar a pesquisa, porque começam a aparecer alternativas estranhas ali e você tem que processar essas alternativas. Então, não façam o questionário sem uma profunda reflexão de para que eu quero esse questionário. Qual que é o meu foco? Se o seu foco precisar disso, deixe aberto. Se não, vamos pegar um caso, por exemplo, que ataca um pouco a questão que você colocou. Se eu tenho que processar 50 questionários, não é muito problema olhar as respostas estranhas. mas eu tenho que processar 50 mil questionários, então eu tenho que restringir isso de alguma maneira, porque eu não vou objetivamente olhar os 50 mil questionários. Então, a questão é foco. Foco no questionário. O que você quer? O que é um questionário sem foco? É esse que eu estou mostrando para vocês. Ele não tem foco nenhum. Ele foi feito aqui para mostrar tudo quanto é pepino que aparece no questionário. Tudo quanto é dificuldade. Está certo? Então, obrigado pelo comentário. E essa questão, ela foi colocada aqui intencionalmente para isso. Eu não queria saber das preferências de animais de vocês, mas foram colocadas para isso. Agora, o que é razoável que eu vou fazer também agora no processamento? Quase certamente, eu vou depois de tratar maiúsculas, minúsculas e palavras parecidas, erros de grafia, etc. Porque hoje existem algoritmos que vão pegar essa palavra e falar, não, isso aqui é cachorro. Existe algoritmo para isso. Então, a gente pode acoplar um tratamento dos nossos questionários com esses algoritmos de filtragem de palavra, palavra mais próxima, etc. Tratar maiúscula, minúscula, etc. Mas quase certamente eu tenho quatro coisas aqui. O que são as quatro coisas? Não tem animal de estimação, tem gato, cachorro e outros. Por que gato, cachorro e outros? Porque, por mais que seja interessante ver o que as pessoas têm aqui, não tem quantidade suficiente para eu ficar fazendo muita conclusão. Então, isso é outra coisa que aparece nos questionários quando eu tenho categorias. Por mais que eu deixe algumas categorias aparecerem, depois eu vou agrupar essas categorias. Por exemplo, lá a instituição onde, de origem, onde fez a graduação, fez o FPR ou fez outras? Pronto. Porque as outras têm tantas opções, estão diluídas, entre outras, que não justifica ter uma categoria para cada um. E se eu for buscar relacionamentos, chamado cruzamento de variáveis, mais ainda. Porque eu só posso fazer cruzamento ou relacionamento se eu tenho a quantidade de itens nos cruzamentos. Então, por exemplo, eu não consigo responder aqui se homens e mulheres têm preço. Então, porque apareceu foi um homem, eu vou dizer que os homens preferem cavarão do que as mulheres? Não, porque foi uma pessoa, percebe? A dificuldade com o cruzamento? Então, eu vou ter que tratar isso de alguma maneira. Ou seja, não existe nada mais bem intencionado do que uma pessoa querendo fazer o questionário. Era que é contemplar todo mundo, deixar aberto a opinião democrática das pessoas, se expressarem, colocar todas as possibilidades, etc, etc. E não existe ninguém mais frustrado do que essa mesma pessoa tentando fazer uma análise estatística do questionário depois. que o estatístico vai falar que esse questionário que você fez não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer teste quadrado, não dá pra fazer associação multinomial, não dá pra fazer nada. Se você não restringir isso de alguma maneira. Tá certo? Então, de novo, existem questionários com diferentes objetivos, nem sempre o objetivo é uma análise inferencial estatística de cruzamentos e assertões probabilísticas. Às vezes, ele é só exploratório mesmo, mas pense bem no questionário. Pra que você quer? Como você vai usar? e aí sim pensar nas perguntas pra não ter dificuldades no tratamento desse dado. Vamos ver a próxima, Kali? Toca algum instrumento musical? Não é muito diferente, mas o fato é que 75% das pessoas não toca música. Eu acho isso uma tristeza. Eu acho isso uma tristeza porque se eu tivesse respondido esse questionário, eu estaria nesse 75%. E que é uma das grandes frustrações da minha vida. uma coisa que eu achei mais bonita quando eu fazia doutorado é que todo mundo lá tocava algum instrumento no departamento que eu estava. Tinha gente de tudo quanto é lugar, as pessoas tinham hobby, as pessoas tinham aula de música no ensino fundamental. Não é pra aprender música, pra virar músico, nada, mas é pelas habilidades que isso traz. Então, eu não sei, às vezes eu fico pensando que o mundo seria melhor se esse percentual aqui fosse um pouquinho menor, sabe? nem todo mundo tem que virar músico, mas o fato é que um quarto das pessoas não tem contato nenhum com nenhum instrumento, até porque o dia que você está meio assim, você está tentando fazer o seu trabalho, fazer análise estatística, está dando tudo errado, aí você pegar um piano, um violão, uma flauta, uma gaita, uma coisa assim, tocar um pouquinho, depois você volta com outra cabeça, não volta? Deve ser bem melhor, né? Os 25% aí que nos digam, né? Pode fazer outra coisa, você pode andar de bicicleta também, né Felipe? Vamos ver o que mais. O mês do nascimento nós vamos deixar para daqui a pouco, depois nós vamos, a data de nascimento vamos passar a batida aqui, vocês já vão entender aqui. olha só aqui. Ah sim, obrigado, Carla. A gente voltando naquela história do questionário, o que que aparece, olha só, a gente tem algumas pessoas no ventre da mãe assistindo esse curso, né? Porque é da outubro de 2019. Isso aqui é gostar de dizer estatístico precoce, né? Com dois meses de gestação já está assistindo o curso, né? Que maravilha, né? Olha a responsabilidade. Esse aqui não, esse aqui já está com, esse aqui já está com, já está com a gestação mais adiantada, né? Esse aqui eu não sei se é um recém-nascido, eu não sei se ele está, eu acho que deve estar à distância, né? Na maternidade, nasceu em março de 2019. Então, realmente aparece de tudo nos questionários, vamos lá. Esse aqui é legalzinho, né? As redes sociais. E aí eu queria fazer uma conjectura com vocês. Quando a gente faz um questionário, você está tentando representar algum grupo, tudo bem? às vezes, esse questionário ou às vezes uma questão do questionário é específica daquele grupo e não pode ser generalizada. Em outros casos, não. Às vezes, uma questão do questionário pode ser generalizada para outras populações, para uma população mais ampla. Então, a questão fundamental é quem esse questionário representa? qual que é a visão mais conservadora? Ele representa o grupo de pessoas que respondeu. Tudo bem? Qual que é a visão um pouco mais ousada? Não, ele representa os estudantes da UFR de pós-graduação. nem todos responderam. Professor. O questionário já virou amostra. Dica, Caio. Só aproveitando o que você falou, teve um aluno que perguntou a relação da estatística com métodos qualitativos. Tá, eu vou deixar para comentar isso depois, então. Tá, e daqui a pouco vai ter a chamada. Tá. É 3 horas e 40, vai ser pelo Mudo. naquele esquema, tá. Então, daqui a pouco a gente fecha aqui, aí eu interrompo a chamada, você explica como é que vai ser. Eu peço ao colega que falou da qualitativa que aguarde um pouquinho e eu já volto nisso. Mas, em alguns casos, as questões servem para um universo maior. Por exemplo, essa questão aqui de hábitos de redes sociais. Vocês acham que esses hábitos representam só os 200, quase 300 respondentes? Ou esses hábitos representam os pós-graduandos da UFPR? Ou eu posso até falar que uma população mais ampla que representa as pessoas dessa faixa etária? Essa questão não seria tão ruim assim a gente expandir? Até como a questão dos animais domésticos, né? A preferência, etc. Mas outras questões são específicas para um grupo menor. Vamos manter isso em mente e nós vamos voltar nessa discussão. Eu vou terminar e eu falo com o colega da questão. Vamos lá. Bem, aqui quantas vezes usou o aplicativo de transporte durante o mês, né? Esses aplicativos são coisas novas. Percebem aqui de novo a questão do 0001, 01202, né? Não é isso, Kali? Que apareceu aqui? Olha o problema ali, ó. Então, o Google Docs se bagunçou um pouquinho com isso aqui. Vamos mais para frente? o número que não usou é o número que ocorreu com mais frequência. Se a pessoa é ou não o provedor de Netflix, que universo essa informação representa? Também é interessante a gente pensar nisso, né? Então, olha só, a metade são os... ou a pessoa assina Netflix para ele ou ele é o responsável pela conta Netflix ali do núcleo de residência dele. e a quantidade que não tem que me assustou. Olha só. 11% das pessoas não tem Netflix. Eu me encontro numa minoria, então. São aqueles que nasceram em 2019. Boa. Agora, a próxima questão, eu fiquei pensando assim, imagina vocês respondendo essa questão, né? O que vocês pensaram? O arroz de Natal tem que ser com uva passa, não ou tanto faz. Vocês devem ter perguntado de... Diabo, o que esse cara quer saber esse troço? Eu não tenho a menor ideia que essa questão está aí. Vocês perguntam para a Kali, que ela que tem uma fixação com o negócio de uva e arroz de Natal, o problema é com ela. Depois, fora da aula, ela explica o porquê. Mas nós vamos, daqui a pouco, falar um pouquinho dessa questão, vocês já vão entender porquê. Só guardem isso aí, é mais ou menos igual, né? Quem acha que tem que ter passa, quem não tem... Agora, qual que é a próxima questão? Mostraram para vocês uma foto meio esquisita lá na pessoa e perguntaram a idade daquela pessoa, né? Aquilo ali começou de uma piada interna lá no leg, e a Kali queria colocar a foto dela. Eu, por algumas razões, institucionais e tal, não é, Roda? Que a gente... Melhor não. Melhor não. Não, vocês imaginam lá, eu e meus colegas professores, lá, cada um trabalhando nessa sala, ela chega e pergunta para ele, professor, quantos anos você acha que eu tenho? Eu já sou velho o suficiente para não tentar responder uma pergunta dessa, né? Seria, né? Se eu fosse um piazão tentar se responder, mas na idade não se responde isso, tá certo? Óbvio, você é velho o suficiente porque você acostumou a não responder para mulheres essa pergunta. Exatamente, você é o Rodaqui que falou. Então, mas a gente queria fazer algumas brincadeiras com essa pergunta. Aí eu falei, não, Kali, vamos pegar um... Não vamos pegar a sua foto, né? Que vai ser chato e tal, você... Não, pode ser agradável e tal, mas... Você não tem responsabilidade nenhuma sobre o curso, mas vamos pegar uma foto qualquer aí de um cara qualquer aí na internet, aí apareceu aquela foto que vocês viram lá que a Kali captou na internet não sei aonde, né? Aí pegaram aquele cara e olha o que aconteceu com as opiniões daquele cara. Você já viram esse padrão de gráfico de novo antes, não viram? Lembra qual foi a questão que tinha aparecido? o tempo, né? O tempo de deslocamento. O que aconteceu aqui? Onde estão as barras altas? Estão nos múltiplos de 5, já viram? Engraçado, né? Se você pergunta às pessoas quantos anos elas têm, elas vão falar. 22, 23, 24, 25. Mas se você pergunta quantos anos a outra pessoa tem, elas vão arredondar, principalmente se for um número mais alto, as pessoas com uma idade não tão jovem, elas vão tender a falar de 5 em 5, né? Viram que... O que é isso? A nossa opinião, nesse caso, ela é um aparelho de medição. Concordam comigo? Se eu perguntasse o peso, o que seria o peso ou a massa de uma pessoa? Ah, ela vai subir no aparelho, vai ter lá um mostrador digital, tá? Se eu perguntar com que velocidade ela corre 100 metros, você vai pegar um cronômetro e o aparelho de medida. Tudo bem? O aparelho pode ser mais ou menos preciso. O aparelho aqui, no caso, foi a percepção visual de vocês e o tratamento que vocês deram disso na cabeça de vocês. E o aparelho de medida de vocês tende a arredondar as coisas. Todo aparelho de medida tende a arredondar as coisas de alguma maneira. Quando você vai perguntar o peso de uma pessoa, quantos quilos você pede? A pessoa fala 75. O aparelho não mede 75. A pessoa não tem 75. Ela tem a precisão que o aparelho permite. Se a balança só deu o número inteiro, então quer dizer que ela tem entre 74,5 e 75,5. Porque qualquer valor nesse intervalo a pessoa vai ler como 75. Tudo bem? Então, aqui tem um problema que acontece muito. É a mesma coisa quando você pergunta gastos. Quanto você gasta por semana em restaurante? Quanto você gasta por semana em transporte? Quanto você gasta por semana em determinada atividade? Vocês tendem a arredondar os valores. Ou para dezenas ou para centenas. Quanto você gasta por mês com gasolina? Está certo? Então, a variável, o número que você está tentando medir, ele não é medido com precisão. E volto, se eu perguntasse a idade de cada um, vocês me dariam com mais precisão do que se vocês perguntassem a idade de outra pessoa que vocês estão vendo. Se cada um tivesse respondido a sua idade, a gente não tinha tido esse comportamento cheio de picos aqui. Interessante, né? Interessante e importante. Quando a gente vai tratar o dado, a gente tem que saber disso. Esse é um dado impreciso e arredondado. As pessoas arredondaram. Essas pessoas, alguém, alguém, talvez tenha optado por não responder e deu zero, zero. Qual foi esse número aqui, Carla? O próximo? 16 anos, né? Essa pessoa deve ter errado a digitação, né? Mas esse aqui, o que que acontece? Existe uma porção aqui da turma que deu esses valores aqui, que são os generosos. Todos esses aqui, é só me dar o nome e vocês já estão aprovados na disciplina. Existe uma porção aqui no meio que está legal. Não, vocês não são tão generosos, mas vocês são os bonzinhos, né? Que é a porção que está aqui no meio. Agora, existe alguém aqui que já está reprovado. 93 anos, aquele cara não tem nem a pau no penal. Nem pensando. Quantas foram? Um só? Foi um erro de digitação. Era para ser 39. Ah, era para ser 39? Eu só digitou 93. Tá bom. A sorte dessa pessoa aqui que os questionários não são identificáveis, viu? Porque senão o negócio ia ficar feio, né? Olha a incerteza. Era a foto de uma pessoa numa palestra, tudo bem? E agora, tirando alguém aqui que resolveu... Ô, Felipe, não foi você, né, Felipe? Olha lá, hein? Eu te derrubo da próxima vez. Olha lá. Tirando alguma coisa que possa ter ocorrido de fato um erro de digitação, uma coisa, olha que variabilidade enorme, né? Incrível, né? Opinião sobre aquele cara falando lá. O que é incerteza sobre uma informação, né? Então, por que que eu tô falando isso? Porque quando você tem um aparelho de medida que é subjetivo, ele tem uma incerteza associada a ele. Se eu pegasse aquela foto e desse uma informação contextual, talvez essa variabilidade fosse bem menor. Se eu fizesse, ah, palestra de um professor da universidade. Pronto. Já saía um tanto de idade aqui mais baixa, tá certo? Se eu desse lá legenda, é... evento de recepção aos calouros da engenharia. Também faria outra coisa. Percebe? Então, a informação, ela depende do contexto e a informação é associada a uma precisão. E aqui a gente tem uma informação de baixíssima. Volta de dois e pouco por cento. Volta de três por cento. Exato, né? Não, exato não. É, exato por volta de um e meio por cento. Vocês não querem saber a resposta, né? A questão que interessa aqui, ó, se fossem vocês, se fosse a foto de vocês, talvez vocês não tivessem interessado só nisso tudo. Se você tivesse que resumir esse gráfico, assim, esses dados em números pequenos, que resumo vocês fariam? Exatamente. eu poderia dividir esse grupo em dois grupos. Quem me deu a minha idade ou menos ou quem me deu, quem me deu não, quem deu a ideia daquele cara, a idade dele ou menos ou a idade dele ou mais. Tudo bem? Quem errou para mais, quem errou para menos. Não, aí é você que está falando. Tá bom. Vamos ver mais um pouco aqui. Aqui a expectativa, né? Aí volta aquela questão que você colocou. Essa é uma questão interessante. Você não consegue antecipar o que as pessoas vão escrever numa pergunta dessa natureza. Então, essa é uma pergunta que talvez ela... Sair vivo. Sair vivo. Essa aqui foi dura. A expectativa é sair vivo, né? Essa é uma pergunta que ela talvez não deva entrar no processamento numérico do questionário e ser tratada separadamente só para explorar possibilidades. Essa é outra outra vertente, né? Talvez ela não entre nas análises quantitativas. Quer mais, Kali? Essa aqui, Rodak, eu achei interessante de onde as pessoas tiraram a informação, né? E eu acho que a predominante é a do SIGA, não é, Kali? A maioria viu pelo SIGA. Aí depois você explora isso, Rodak, eu achei bem interessante de onde veio a informação da transversal. Pega só as maiores porcentagens aqui para a gente, Kali. Pelo orientador, olha a importância do orientador aí, né? O 11 ali foi quem? Pelo site da UFR e o 9 pela SUCOM. Tá vendo? Então, isso aí, depois vocês exploram isso lá. se assistiu algum vídeo, que a gente tem os vídeos do disciplina do ano passado, tá lá no YouTube, né? Eu sempre conto essa história, mas eu vou repetir para vocês. Eu tenho dois filhos adolescentes, eu vou falar muito deles nesse curso aqui. Filho adolescente tem um certo problema de diálogo com os pais, né? Então, todos passaram por isso, né? Alguns têm filhos, outros foram filhos adolescentes, né? E eu fiz de tudo para tentar um diálogo melhor com os meus filhos, né? Mas como eles só queriam saber de Whindersson Nunes e outros talk shows e séries na internet, etc., o que me restou? Eu falei, a única chance de eu me comunicar com um deles é eu virar youtuber. Então, aí o Rodak me chamou, Paulo, vem dar disciplina transversal. Pronto, papai virou youtuber. Agora, agora, agora que talvez eu converse com eles, né? Olhando na telinha lá, é o papai aqui, acho que ele está voltando. Então, esse foi o meu gesto desesperado aqui para ver se comunicar com eles. Vamos lá, vamos mais para cima. E aí, se teve contato comigo, 10% teve algum contato com o professor coordenador antes, né? E uma proporção um pouco menor, mas não muito diferente com os colegas da disciplina. Então, isso é para ver como é que o pessoal vê. Então, vejam, o Google Docs e outras ferramentas fazem algumas coisas aqui que nos interessam como tratamento de dados. Antes disso, o colega perguntou de pesquisa qualitativa, realmente aqui a gente não vai discutir pesquisa qualitativa. Existem métodos para tratamento de texto, data mining, etc., e pesquisa qualitativa, mas não vai ser o foco desse curso. Nós vamos realmente olhar mais as questões quantitativas aqui nesse curso. Mas, voltando, ele produz esses relatórios. Isso não é diferente do que a gente faz em pesquisa de uma forma geral. A gente pega, coleta os dados, seja do experimento, seja de um questionário, seja de uma visita a uma determinada área de apresentação, um levantamento florestal, etc. E a primeira coisa que a gente faz é, deixa eu dar uma olhada nos dados, que é o que nós fizemos aqui. Nós acabamos de dar uma olhada nos dados. Quando eu entro nessa de deixa eu dar uma olhada nos dados, começam a aparecer as questões que a gente tem que preocupar. Existem dados faltantes? Existem respostas incoerentes? Existem erros de digitação, como chachorro, que podem ser corrigidos? Enfim, o que eu faço antes de partir para as análises de verdade dos dados? Uma vez que eu fiz isso, eu posso ter que fazer algum pós-processamento desses dados. o pós-processamento pode ser agrupar categorias, como diferentes formas de escrever cachorro e gato, pode ser agrupar categorias que tenham baixa frequência, pode ser eliminar alguns dados que são inconsistentes, por exemplo, a pessoa que diz que tem zero anos na pessoa da foto, ou que tem 93 anos, que talvez seja um dado inconsistente ou não, essa é uma pergunta interessante, essa é uma opinião que deve ser tirada ou não, e reconhecer que em algumas variáveis a gente tem uma variação muito grande e que provavelmente não é um erro como aquela questão dos 56 artigos publicados. Sempre que a gente fala nos famosos outliers, dados atípicos no nosso dado, a primeira pergunta é o que eu faço com outlier? Os 56 artigos publicados é um outlier, mas dificilmente é uma informação errada. Não dá para eu falar não, esse não tem jeito. agora o cara que formou em 2004 certamente é um outlier porque está errado. Então, essa reflexão toda a gente tem que fazer nos nossos dados antes de processar a análise. O objetivo desse questionário foi olhar questão por questão individualmente, como a gente já antecipou, em momento nenhum a gente olhou as questões de forma conjunta, em momento nenhum a gente buscou relações. Então, vamos dar nome a isso. Normalmente, esse olhar de questão por questão caracteriza o grupo como um perfil e a gente chama isso de análise univariada. Quando nós fazemos análise univariada, nós vamos resumir os nossos dados basicamente por gráficos, que é o mais comum, por tabelas, que é quanto ocorreu de cada um, vocês viram algumas tabelas ali no meio que a gente não discutiu tanto, ou por números que resumem dados. Por exemplo, eu poderia perguntar qual que é a idade média atribuída à pessoa da foto, qual que é o tempo médio de deslocamento para a universidade, qual que é a variação desse tempo, qual que é o mínimo, qual que é o máximo. Então, nós podemos resumir os gráficos, os dados por gráficos, tabelas ou medidas. Vários desses gráficos são bons e vários desses gráficos não são bons, não são apropriados para os dados, os gráficos que o Google Docs mostra. mostra. Então, a pergunta que surge é qual gráfico, qual tabela e qual medida eu devo usar para resumir os meus dados. E nós vamos discutir isso aqui um pouquinho. Nós vamos usar esses dados para introduzir esses conceitos. isso esgota a análise univariada que é a análise de perfil dos dados. O passo seguinte, então, é fazer a análise bivariada, buscar relação entre as coisas. E as mesmas questões se colocam. Nós vamos expressar a relação entre as variáveis, entre as questões, por gráficos, tabelas e medidas, cujo gráfico, tabela e medida mais adequado vai depender da natureza desses dados. e nós vamos explorar isso um pouquinho mais daqui a pouco. Uma vez que eu fiz análises univariadas, bivariadas, eu posso crescer com essa informação. Eu posso mostrar um gráfico com três dimensões, até com quatro dimensões de informações ao mesmo tempo. Mas, rapidamente, a gente vê que a gente esgota a nossa capacidade de percepção humana com mais do que três ou quatro dimensões. A gente não consegue mais visualizar os relacionamentos em altas dimensões. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos de conceitos que permitam a gente trabalhar com mais dimensões, levando a intuição das pequenas dimensões, só que tratando tudo de forma conjunta. E é isso que os métodos estatísticos, com um forte aporte de noções de matemática, vão nos ajudar. Para tentar entender as coisas, muitas vezes, que a gente não consegue entender tão simplesmente olhando gráficos que a nossa percepção humana consegue definir. Então, por exemplo, eu posso fazer um gráfico bidimensional, eu posso fazer um gráfico tridimensional e acabou. Nós não enxergamos quatro dimensões, mas eu posso representar um dado sem problema nenhum em quatro, cinco, seis, sete, oito dimensões. A matemática, na álgebra linear, define espaços vetoriais em dimensões arbitrárias. Então, não tem problema nenhum. Então, é por esses caminhos, digamos assim, que nós vamos navegar um pouco aqui. Antes de eu seguir, você quer abrir a chamada, Kali, por favor? A chamada já está aberta. Qual que é a palavra passe? Questionário. Então, como é que vai funcionar? Eles vão acessar o Google, o Moodle, o Moodle, perdão, o Moodle, e aí vai ter lá um local que vocês vão digitar uma palavra passe para registrar a presença de vocês. Nós vamos fazer isso umas duas, três vezes para cada aula. Qual que é a palavra passe de novo? Questionário. A palavra passe é questionários, sem acento ou com acento. Acho que vai aparecer a alternativa. Ah, então tá. Então, palavra passe e questionário, digitem lá. Chamada 1 deve estar na interface do Moodle para vocês registrarem a chamada. É assim que é feito o controle de chamada nas aulas, tá bom? Ela vai ficar aberta por uns 15 minutos, né, Kali? Isso, até 4 e 10. Até 4 e 10, tá. Quantas horas agora? 8 às 4. Então, vamos ver o seguinte, Kali, você consegue, tá no jeito, você consegue fazer o negócio funcional vivo em cores? Vou, é, vou... Com o questionário agora ou você precisa de um tempinho para... Não, deixa eu só falar da chamada. É, aqui rapidinho. Então, enquanto a Kali está organizando, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses dados do questionário e nós vamos levar para um outro ambiente para fazer o processamento desses dados. Tudo bem? Porque esse ambiente vai me permitir fazer coisas que eu não consigo fazer nessa ferramenta, que é personalizar a saída desse questionário. Eu quero que ela saia de uma determinada maneira, tá? Se você conseguir fazer rodar agora, boa, se não, você abre a página e depois a gente mostra a mágica funcionando. Como você preferir. só estou atualizando para ver quem respondeu depois, né? 297 respostas. Tá bom. Vocês estão vendo o que ela está fazendo? Ela está indo na ferramenta do Google e está baixando o arquivo com as respostas. Nós vamos deixar esse arquivo à disposição para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem, vocês contribuíram. Quem gerou os dados foram vocês, né? Então, vocês merecem ter os dados. Tudo bem? Nós vamos botar lá na página do curso. Então, ela baixou, gravou. Só um minuto. Ela atualizou ali no pendrive dela. Já estava ali porque ela tinha o questionário anterior, mas agora tiveram novas respostas, tá? Então, ela atualizou. Diga. Está sem acesso à internet? Eu vou estender o horário aqui. Estende um pouquinho. Você acessa pela rede UFR, pelo EduRum? A EduRum funciona muito bem. Se for o caso, no intervalo, vai ficar aberto durante o intervalo, que nós vamos fazer daqui a pouco e talvez fora do prédio você consiga, tá? Então, o objetivo aqui é mostrar esse questionário sendo analisado por outra ferramenta. Tudo bem, Kali? Tá. Ah, tá. Então, ela foi no site do Google. Agora, eu vou abrir. As respostas. Eu vou abrir o RStudio. Agora, ela vai abrir um programa estatístico, no caso R, que a gente comentou durante a discussão do questionário. E ela vai abrir um arquivo que vocês estão vendo. viram ali aparecer à esquerda. E esse arquivo tem uma série de comandos, uma série de diretivas, uma série de instruções para fazer a análise desse questionário. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Isso aqui, a Kali foi digitando nos últimos dias. esse arquivo. Ela vai apontar ali e dizer que a arquivo, que a... que o arquivo de dados está no pendrive dela. Ela vai clicar aquele botãozinho ali. tem alguma coisa acontecendo ali à esquerda. Probleminha na linha 12? Por quê? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pode ser codificação do carácter, né? Você não tem o nome da mudança no nome da arquivo? É, é isso que eu estou conferindo agora. Não? Eu vou já já fazer isso acontecer. Para não atrasar a aula, eu vou mostrar aquele link, tá? Então, o que que acontece? Quando ela aperta ali, a Kali vai descobrir o que aconteceu, mas quando ela aperta aquela ali, aquela questão, eu tinha deixado aberto aí, Kali. Eu tinha deixado uma aba com isso já. Isso, ó. Ele gera isso aqui. Tudo bem? Então, da mesma maneira que o Google Docs tem aquele gerador de relatório, nós programamos aqui o nosso próprio gerador de relatório. E isso é uma coisa que a gente quer discutir com vocês. Por quê? em certos casos, a gente faz a análise indo ali nos dados e fazendo a análise uma única vez. Mas, em certos casos, a gente precisa de fazer as análises de forma automática. Por exemplo, você tem um mecanismo de aquisição de dados automático, como estação meteorológica, ou dados de uma pesquisa que chega toda semana, dados de exames de laboratório que são digitados num sistema, etc. Você não vai ficar intervindo ali e digitando as análises ou clicando em botões para fazer gráfico. Você precisa de uma ferramenta que gere isso para você automaticamente. Então, essa ferramenta que a Kali utilizou ali, nós vamos detalhar ao longo desse curso, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção no processo. Isso é importante para o uso de estatística nos dias de hoje. Não basta fazer análise interativa, estática naquele momento. Muitas vezes a gente precisa do que se chama análise dinâmica de documentos. Então, isso aqui é um documento dinâmico. É o mesmo questionário de antes. Talvez não tenha a mesma quantidade de respostas, mas é o mesmo questionário. E aí, vão dar uma olhadinha em algumas perguntas. Pega uma aí. Olha lá. Os cachorros ainda do processamento, o que aconteceu. Então, tem uma tabela. Agora, vão ver mais os animais de estimação. Alguém tem rato. Vamos, vão mais para frente. E olha lá. No final, lembra aquilo que eu falei de agrupar? É isso que me interessa. Se eu quiser fazer cruzamento, se eu quiser fazer relações, etc., algumas categorias são muito pouco representadas e a gente agrupou aqui um gráfico de barras com essas categorias. E aqui eu vou fazer um comentário interessante. Vocês viram que lá naquela ferramenta do Google, a maioria dos gráficos, quando eu tenho categorias, é o chamado gráfico de setores, vulgarmente conhecido como gráfico de pizza. É aquele círculo dividido em partes. Existem estudos que mostram que aquele gráfico não é o mais adequado para representar quantidades. Que o gráfico de barras, ele expressa melhor as relações. Como que é feito esse estudo? Você pega as pessoas, mostra uma série de gráficos de setores para ele e pede para eles indicarem as quantidades que tem em cada categoria. Sem você fornecer. Só visualmente. E aí você pega o gráfico de barra e faz a mesma coisa. Qual que é a conclusão brilhante? Que nos setores os números são mais distantes da realidade do que no gráfico de barras. Tudo bem? Então, embora vários softwares ofereçam gráficos de barras e gráficos de setores, os gráficos de barras do ponto de vista de expressão visual da informação são reconhecidos como melhores. Se vocês quiserem piorar a percepção de quantidade, vocês façam uma pizza 3D. Já viram o gráfico de setores? O gráfico de pizza em três dimensões? Aquele ali, então, cai ainda mais a percepção de quantidade. Porque a quantidade é ligada à área ali, o tamanho da fatia da pizza. E as pessoas têm uma percepção errada das quantidades quando o gráfico é mostrado em setores 3D. Tudo bem? Foi? Não sei dizer. Porque, assim, é compensação, né? Então, você aumenta uma categoria, você diminui outra. Então, depende se é uma categoria maior ou menor. Então, há uma compensação. Mas, se não me engano, o maior fica maior ainda, o menor fica menor ainda. Se não me engano, é uma coisa assim. Outra pergunta interessante é a que a colega acabou de falar. Ela perguntou se o que está aqui embaixo é valor absoluto. Quer dizer, o número de respondentes de cada uma das categorias. Nesse caso, sim. Mas, nem sempre é uma opção. Às vezes, eu posso colocar valores relativos. E aí, cabe uma discussão. Quando que eu quero ver o número absoluto e relativo? Nós vamos pegar essa discussão em outro momento. Então, essa é a primeira discussão que eu queria fazer com vocês. Vamos mostrar mais algumas, Kali? Aí, aqui também fiz a mesma coisa. Os instrumentos, violão, piano e outros. as redes sociais feitas de uma maneira e de outra. Eu cheguei a pensar em fazer esse teste com vocês. Eu acabei não tendo coragem de fazer isso. Talvez eu faça em outro momento. Eu ia mostrar esses dois gráficos sem números para vocês e pedir para vocês estimarem o percentual da população que usa uma determinada rede social para ver aonde vocês chegavam mais próximos da verdade. A gente pode experimentar isso uma hora. Eu posso preparar um interface para fazer isso. Pega o setor da UFR, por favor. Olha só que interessante aqui, Rodak. Todos os setores representados, alguns com mais, outros com menos. Esse ano tivemos uma presença menor do que ano passado de Palotina. Eu sempre gosto de dizer que eu tenho uma ligação afetiva com Palotina porque eu fui professor da primeira turma do campus de Palotina. Eles faziam estatística no primeiro ano, a disciplina lá é no anual do curso de medicina veterinária que abriu o campus e estatística era dada junto com outras disciplinas no primeiro ano. Então, eu vi o campus nascer lá em Palotina e fiquei quatro, cinco anos viajando para lá de 15 em 15 dias para dar aula lá. Foi bem legal. Tenho uma lembrança afetiva de Palotina. Então, eu sempre gosto de ver referência do pessoal lá. Bem, vários setores. Deixa eu ver mais um pouquinho os setores aqui. Saúde, né? Tem bastante coisa. Ah, tá. Você botou em setores. Tá. Gráfico de setores dos setores. Tá. A tabela é um pouco melhor. Olha só o gráfico. Percebem? Percebem a questão dos pequenos? Quando eu tenho muita categoria, fica difícil lá em cima, né? Mas quando eu tenho aqui, ó, as proporções ficam, eu consigo enxergar em função da escala aqui mais claramente de forma comparativa o tamanho dos grupos. O gráfico de setores, ele se embola muito rapidamente. Ele não é bom, principalmente quando você tem um número maior de categorias. Então, não é aconselhável usar esse tipo de gráfico. Qual que é o setor mais frequente? Agrária e saúde. Saúde aqui. Saúde e agrária são os setores que representam 45% aí da turma. Muito bem. Vamos ver mais algumas que eu queria trazer para vocês. a gente fez aquele processamento. É, aqui vocês já estão vendo o agrupamento, lembra onde a gente fez a eduação, que tinha um monte de instituição, tudo virou outro, né? E o FPR em relação ao outro. Aqui, ó, você olha aqui, o que você fala? Você bate o olho aqui e você fala, ó, isso aqui é um pouco mais de um terço, dois terços, né? Porque isso aqui é quase metade desse, né? Então, a informação é muito mais rápida aqui do que é aqui, ó. Vamos lá. Tem algum que você... Vamos pegar aqueles... O que você fez naqueles que tinham o tempo para chegar na universidade? Tá. Então, está... Ou a idade da pessoa na foto que tinha aquele efeito do agrupamento. Não no cruzamento ainda, calma, calma, na análise univariada. da idade. Então... As idades, né? A idade em função do mês de nascimento. E o mês do nascimento? Meio... Tá. Então, isso é sem processamento e com processamento. Aqui, corrigido, né? As idades corrigidas, tirando os dados... os dados inconsistentes, tá certo? O perfil de idade de vocês. Vamos lá. Aí eu processei... O gráfico das idades. E aqui? Só um mês. Esse aqui são os meses que vocês nasceram. Tira o ano, tira o dia. Tudo bem? Só os meses que vocês nasceram. Qual que é a pergunta que está por trás desse gráfico natural? Será que a distribuição dos nascimentos é constante nos meses ou não? Lembra aquela história que esse grupo representa a população? Vocês acham que essa pergunta só vale para esse universo? Ou eu poderia generalizar isso para um grupo maior da população? Esse é o tipo da pergunta que eu posso generalizar. Tá certo? porque não há razão objetiva nenhuma para pensar que o padrão de nascimento dos meses dos estudantes de pós-graduação da UFR sejam diferentes da população como um todo. Percebe? Então, essa é uma questão que eu posso generalizar. Muito diferente de outras questões onde talvez eu não possa generalizar como tempo para chegar na universidade. Que é mais específico que você está em uma instituição que é no centro da cidade. E aí a pergunta qual que seria em termos do método estatístico vamos pensar um problema bem simples de estatística mas que ilustra o pensar estatístico. Por trás desse gráfico existe uma pergunta. A pergunta é a distribuição dos nascimentos é ou não constante ao longo do ano? Tudo bem? Ou há meses do científico? e que a estatística trata isso como um processo científico. Qual que é típico do processo científico? Que você não pode dizer se uma hipótese é verdadeira ou não mas você pode falsear as hipóteses. Você pode falar a realidade é incompatível com a hipótese. É a questão do método científico. E nesse caso particular eu tenho claramente uma hipótese básica de referência que os nascimentos são constantes ao longo do ano. Ou seja segundo essa hipótese se eu observasse não 300 questionários mas de uma população bem grande eu deveria ver barras todas do mesmo tamanho. Está certo? E aí se se essa hipótese for verdadeira essa variação do tamanho das barras é pura e simplesmente o acaso. É simplesmente porque nesse grupo de pessoas oscilou um pouquinho para lá e para menos mas essa variação não é relevante. Essa é a hipótese básica que o nascimento é constante ao longo do ano. Qual que é a hipótese oposta ou alternativa a essa? A hipótese oposta ou alternativa é não os nascimentos não são constantes ao longo do ano. Está certo? Ou seja aquela variação ao redor de uma constante ela é grande demais para eu aceitar que aquilo seja mero acaso. Tudo bem? isso coloca para mim duas possibilidades eu prefiro manter achando que os nascimentos não tem por que dizer que variam ao longo dos anos que a minha hipótese nula o que aquilo nos cursos estatísticos chamavam de H0 para vocês e a minha alternativa não olha essa flutuação essa distância do padrão que eu deveria ver se a hipótese for nula ela é grande o suficiente para me convencer que aquilo ali é incompatível então eu falseio a hipótese nula e aí passo a acreditar que os nascimentos não são constantes ao longo do ano tudo bem? E aí o tal do p-valor que foi uma palavra-chave que apareceu em alguns de vocês ele tenta ser um critério de decisão ele tenta ser um método para falar eu prefiro acreditar que aquela flutuação é por acaso que na verdade a tendência é constante por acaso nesses 300 dados eu tive isso se eu tivesse outros 300 dados eu veria outro padrão de flutuação mas não muito diferente e se o p-valor me indicar que isso é incompatível então eu prefiro acreditar que tem um padrão nos nascimentos tudo bem? isso é a essência do método estatístico eu tenho uma hipótese de pesquisa eu obtenho dados e confronto esses dados com essa hipótese sempre nessa perspectiva dual que eu tenho uma hipótese de referência e eu falseio ela ou não se eu não falsear eu continuo acreditando nela se eu falsear aí eu vou dar um outro passo que aí pensar não, mas em que mês que nasce mais e tal eu só vou entrar nessa discussão se a primeira foi descartada e aí se estabelece o ciclo de aprendizado científico que nós vamos voltar a falar um pouquinho e aí vai avançando isso é a essência do método científico o que que a estatística fornece? a estatística é um guia é um orientador é algo que ajuda o cientista a pensar em conhecimento específico das decisões a extrair os padrões dos dados levando em consideração a incerteza a variabilidade puramente casual que eles têm então essa é a essência do método estatístico tem uma frase muito bonitinha de um livro de economia de econometria dois autores chamam o Anacote o Anacote que ele fala usa estatística como bêbado usa o poste mais pelo apoio do que pela iluminação então é mais ou menos essa ideia vamos ver ali mais algum gráfico o que que você fez naqueles que tinham as idades lá o tempo do deslocamento etc então vamos lá para variáveis quantitativas lembram que a ferramenta não mantinha a escala lembram que o 56 do número de artigos publicados olha a impressão do gráfico totalmente diferente da ferramenta então isso é uma coisa fazer o gráfico adequado o que mais o histograma o boxplot nós vamos falar dele daqui a pouquinho os gráficos sendo visualizados de novo o número de irmãos certamente existe alguma inconsistência nessa informação que precisa ser melhor entendida aqui parece algo mais razoável com o tamanho de família usual o ano da graduação aqui mostrando aquele dado aberrante você chega a fazer análise sem ele e a corte e cola aqui é o ano de conclusão da graduação vamos lá duração do mestrado que é o ano de entrada menos saída mas nós pegamos só o ano então esse dado é muito ruim só daqui por favor eu vou fazer uma pergunta para quem está presencial aqui desculpa o pessoal remoto não poder se manifestar mostra o boxplot aqui o de cima sem esses pontos do pessoal aqui da audiência quem nunca viu um gráfico desse tipo na vida quem não sabe interpretar isso aqui excelente ótimo então eu vou fazer uma suposição que se tem um percentual aqui que nunca viu no remoto também deve ter um percentual que nunca viu acabei de fazer um teste de hipótese estatístico aqui que fala eu devo explicar esse gráfico então o que acontece olha só aqui é o ano da conclusão da graduação esse gráfico ele começa com esses dados com essa barra essa barra está na direção você fecha essa janelinha aqui embaixo por favor está na direção do ano que 50% estão acima dele 50% estão abaixo dele nos dados considerados então isso aqui é a chamada mediana tudo bem esse aqui é a mesma coisa só que tem 75 para cima 25% para cima e 75% para baixo é chamado terceiro quartil 3 quartos estão daqui para baixo daqui a pouco só terminar esse aqui eu vou abrir um intervalo quer que eu faço um intervalo agora por favor agradeço então eu vou pedir licença pessoal remota vamos fazer um intervalo agora eu ia terminar esse gráfico mas aí resolve a questão técnica 15 minutos é sorte que isso aqui é os likes não é sorte mas vocês aqui de novo sinal que eu não consegui espantar a audiência ainda esse ainda que não mata né muito bem gente é só revisando né a gente começou conhecendo o perfil da turma mas vocês viram que a gente está usando o questionário para introduzir as ideias iniciais que a gente chama de estatística descritiva ou seja cuidados e formas de ilustrar os dados que normalmente a gente tem que ter eu interrompi a parte explicando então o box plot deixa eu pegar o meu apontador aqui então eu estava dizendo que essas barras aqui né daqui para cima eu tenho 50% dos indivíduos daqui para cima eu tenho 25% e esse é o maior dado daqui para baixo eu tenho 25% dos dados e esse é o maior dado exceto por esses aqui que são considerados nessa escala dados atípicos então essa visualização dos dados ela tem várias coisas embutidas em um único gráfico a primeira é aquilo que a gente chama de tendência central dos dados esses dados estão ao redor de quanto qual que é o número que está no centro deles ao invés de usar a média ele usa a mediana quer dizer qual que é o número que 50% está acima dele e 50% está abaixo Carla eu posso pedir para você mostrar isso aqui você tem o box plot para outra que não seja o ano da graduação que seja altura peso ou qualquer outra coisa assim ou a idade da pessoa da foto ou qualquer coisa assim que seja uma variável mais essa aqui é o que? é o box plot não mas não o número de disciplinas eu quero um menos assimétrico só pegar um mais didático aquele ali é o que? esse é o mesmo que você está falando ah esse é o ano de conclusão tá? o que mais que você tem? eu teria esse de quantidade de irmãs eu quero de altura e peso você não pesa não né? é altura e peso está mais para baixo eu acho que eu tenho vamos lá altura não eu não tenho o box plot então deixa aquele mesmo não tem problema aquele era é o ano de conclusão da graduação tá ano de graduação e aqui então ele está dizendo que os meus dados estão ao redor desse valor aqui que eu não consigo tá por volta de 2015 essa caixa significa o que? que 50% dos dados mais centrais estão dentro dessa caixa então a interpretação dessa caixa é a seguinte quanto maior essa caixa mais heterogêneo é o meu dado quanto menor essa caixa mais homogêneo da mesma maneira esses dois limites aqui agora esse limite ele é criado da seguinte maneira se eu pegar essa caixa e no padrão aqui ele multiplicar por uma vez e meia o tamanho dessa caixa então imagina essa caixa uma vez e meia ela vai dar mais ou menos aqui ó entre esse ponto e esse dado qualquer dado além desse limite virtual que não aparece no gráfico é considerado nesse grupo de dados um dado atípico então ele chama ele ao invés de puxar essa barra até o dado ele trata isoladamente com uma bolinha então esses dados eles são atípicos em relação a esse grupo porque essa caixa você pegou ela uma vez e meia em relação a posição desse dado aqui ó então é tudo relativo ao grupo esses dados são dados que a gente chama de outliers que não necessariamente são problemas nesse caso aqui é perfeitamente razoável você pensar que houveram pessoas que formaram nesses anos não tem nada estranho mas às vezes ele chama atenção a dados que são estranhos de alguma maneira tá certo então nesse caso é aquele dado de 804 ia aparecer bagunçando o gráfico todo o que ele convida a gente é a refletir sobre esses dados ele não está dizendo que o dado está errado ele não está dizendo que o dado tem problema ele está dizendo esse dado é diferente do grupo ao qual ele faz parte mas isso é normal todos nós somos diferentes em algum aspecto desde que não seja um dado patológico ou seja olha esse dado de novo veja se ele é um dado razoável ou não confira esse dado então o boxplot tem um sistema automático de detecção de dados artípicos nós vamos usar muito esse gráfico porque ele representa várias coisas de uma vez só agora eu queria passar Kali agora para alguns dos gráficos bidimensionais algumas análises bivariadas vamos lá olha só isso aqui é um chamado cruzamento eu estou vendo nos diversos setores quem teve e não teve contato com disciplinas de estatística é razoável pensar que em algumas áreas o contato com a disciplina de estatística seja diferente de outras tem áreas de conhecimento que tem uma longa tradição de uso de estatística tem áreas que não tem tanta tradição jurimetria por exemplo a coisa mais nova é muito importante mas é mais recente do que o uso de estatística por exemplo em ecologia a ecologia tem um casamento de longa data com métodos estatísticos então esse gráfico busca mostrar um pouco essa relação essa tabela perdão tudo bem aí apolinária transmissão é a pergunta do chat a pergunta do chat o que é que é a mesma tabela em proporção vamos lá ver então olha só aqui eu estou representando duas informações no mesmo gráfico aquela tabela dizendo em cada setor o percentual desculpa a gente não tinha pensado nisso a projeção as cores não ficaram tão boas de distinção é o projetor é o projetor nós vamos depois trocar as cores tacar ali um par de cores que dê um contraste melhor mas o que é importante é ver que se essas proporções aqui variam ou não de um setor para o outro entre os que tiveram e não tiveram contato com estatística vamos lá vamos ver o que mais e olha esse outro gráfico que a Kali produziu aqui embaixo que dê isso qual que é a diferença desse gráfico para o outro a diferença é o que eu quero mostrar no anterior eu estava mostrando a quantidade de pessoas aqui eu estou mostrando só a proporção se me interessa a quantidade eu devo produzir aquele gráfico se eu não estou interessado na quantidade só estou interessado na proporção eu devo produzir esse gráfico onde eu estou perdendo a informação de quantas pessoas têm de cada setor para poder dar um zoom na proporção que tem em cada setor e aí as proporções são muito diferentes tudo bem? são alternativas para a visualização dos dados e nem sempre a alternativa que o programa nos oferece por default é a alternativa que a gente quer então a ideia é fazer o software produzir a alternativa que a gente deseja deixa eu adiantar uma informação além dos dados tudo que foi usado para produzir esse questionário isso aqui vai estar tudo disponível para vocês inclusive os códigos vai estar tudo disponível na página do curso lá para vocês explorarem vamos lá vamos pegar outro cruzamento Carly por favor aqui tem uma questão interessante que a gente discutiu quando a Carly me mostrou esse gráfico que é a bolsa de pesquisa separada por pessoas do sexo masculino e feminino o que que acontece aqui quando a gente vai olhar esse gráfico aqui existe um risco um risco de falar bobagem qual que é o risco de falar bobagem se eu olhar aqui entre as pessoas sem bolsa tem mais mulheres do que homens tudo bem e qual que é o risco pois é só que na amostra tem mais de 60% de mulher então o risco é alguém precipitadamente olhar esse gráfico e falar que há um privilégio dos homens em detrimento das mulheres na concessão das bolsas seria uma interpretação equivocada desse gráfico sem considerar quantas mulheres e quantos homens tem na amostra tá certo não é que não é que isso não seja importante pesquisar mas certamente eu não posso tirar a conclusão deste gráfico aqui aí eu posso investigar essa questão usando um outro gráfico mais interessante como por exemplo aquele que eu não me preocupo com total e só vejo as proporções porque qual que é o fato vão lembrar quantos por cento nesse questionário aqui quantos por cento de mulheres tem 60% você consegue voltar rapidinho lá pra gente a gente fica com os números que as medidas que vocês foram preenchendo os questionários a gente foi fazendo análises só que aí tem atualizações né então eu lembro lá lá atrás tinha 70 questionários era 50-50 depois foi chegando mais questionários foi mudando as proporções então a Kali e eu confundimos as mulheres são 62,5% do grupo de respondentes do questionário e os homens 37,7% então um pouquinho mais de 60% né então vamos voltar lá naquela questão Kali vamos ver o que você produziu lá pra gente então isso é pra dizer gráficos são os perigos né são perigosos são os perigos que a gente tem na interpretação dos gráficos por isso que tem um livrinho que algumas pessoas gostam muito de criticar estatística com ele que chama como mentir com estatística e é basicamente um mau uso de gráficos ou medidas estatísticas sem tomar cuidado em como ela foi feita em como ela é interpretada então nós deixamos essa questão aqui como uma provocação aí na sequência produz alguns outros outros gráficos que tentam mostrar isso então por exemplo aqui ó ó os 60% percebem que eu eliminei aqui a quantidade de cada fonte de bolsa e as mulheres estão perto de 60% ah mas no CNPq variou é mas vamos lembrar que tem bem menos bolsa do CNPq então essa incerteza aqui fica maior ou seja não fica parecido com o problema da distribuição dos meses de alguma maneira a gente não queria ver se a quantidade de nascimentos era igual a todos os meses só que pode haver alguma flutuação ao acaso eu quero ver se a proporção de mulheres é a mesma em todas as fontes de financiamento salva as flutuações ao acaso e quando necessária se a gente começa a ter categorias com poucos indivíduos uma opção é juntar as categorias tá certo tudo bem então nesse quesito em particular que é não concessão de bolsa a proporção é muito próxima da proporção que tem de mulheres e homens na população ou seja a informação concreta é não houve nenhuma distinção na concessão de bolsa entre pessoas do sexo masculino e feminino tudo bem vejam que um gráfico pode ser mal interpretado em tempos de política acirrada é sempre bom a gente ter uma crítica a como as informações são processadas melhor coisa não deixe os outros interpretarem para você interprete você mesmo a informação essa é a recomendação vamos lá isso aqui são outras outras visualizações mas eu acho que a gente já esgotou vamos pegar outro exemplo Kali por favor isso aqui eu queria falar de informação marginal e informação condicional lá vamos nós para passa o que que a Kali descobriu porque ela tem essa preocupação de passa no arroz do natal ou não ela descobriu o seguinte que a opinião dos curitibanos é muito diferente do interior do Paraná a proporção aqui e aí de novo a gente teria que entrar com o gráfico mas certamente não pensem nas quantidades pensem nas proporções aqui ó é tudo com a pequena variação mas não tem grandes diferenças entre com a rua com passa sem passo ou tanto faz né mas certamente no interior a proporção quer dizer o tamanho dessa barra em relação às outras é diferente então o pessoal de Curitiba é mais chegado numa passa no arroz do que o pessoal do interior do Paraná tudo bem? vocês vão falar assim puxa vida passei quatro horas da quarta passei a quarta tarde inteira fui lá no cifloma tomei chuva peguei engarrafamento para chegar à conclusão que o pessoal do interior gosta menos de passa do que o pessoal de Curitiba que coisa impressionante né tá bom e aí olha só a mesma visualização só que com as proporções separadas dessa maneira eu não sei se você fez por sexo também ou não acho que esse esse é outra proporção né essa é pela origem né são outras visualizações da mesma informação mas vamos ver os outros aí arroz do natal comparando com o sexo e agora pelas opiniões de homens e mulheres quanto a a uva ser ou não importante né eu fiz essa pergunta para a Carla e não vi a resposta eu mandei o whatsapp para ela de manhã e falei ó homens e mulheres são diferentes em relação pessoas do sexo masculino e feminino são diferentes em relação a preferência do arroz porque a minha teoria era que ia ter uma proporção que responde tanto faz muito maior entre as pessoas do sexo masculino do que do feminino né talvez eu tivesse errado aí eu podemos fazer o gráfico para fazer isso mas o que eu queria mostrar nisso é o seguinte esse tipo de coisa não é diferente de você fazer uma tabela do tipo o medicamento e o efeito colateral então você tem uma lista de dois, três medicamentos dois, três efeitos colaterais você quer ver se o efeito colateral depende ou não do medicamento recomendado para um certo quadro por exemplo então o que que acontece quando eu olho a proporção na população total sem fazer o cruzamento eu chamo isso de análise marginal marginalmente a preferência por passa não passa e tanto faz era um terço um terço um terço grosseiramente falando mas quando eu desdobro isso em relação a região se é Curitiba interior do estado e outros então isso muda eu digo que uma é uma afirmação marginal porque eu estou olhando a margem de uma tabela eu estou olhando os totais gerais só daquela variável são as proporções marginais aquelas que eu separo o que que aconteceu em Curitiba o que que aconteceu no interior do estado o que que aconteceu em outras regiões eu digo que é uma proporção condicional quando eu tenho coisas que não estão associadas eu tenho duas questões duas variáveis não associadas as proporções condicionais tendem a ser parecidas entre elas e parecidas com a marginal quando eu não tenho associação as proporções tendem a ser diferentes condicionalmente entre elas e consequentemente diferentes da marginal tudo bem então a pergunta científica normal usual que pode ser expressa em cada uma da área de vocês se uma característica está ou não associada com uma característica B ela pode ser respondida comparada as proporções marginais com as proporções condicionais é isso que os testes e métodos estatísticos que vários de vocês viram nas disciplinas que cursaram vão fazer com dados dessa natureza mas vejam o que eu quero extrair desse exemplo é que a ideia é simples como é que eu vou fazer a conta se eu for fazer um teste quadrado frequência observada esperada eleva quadrado divide pela esperada somatório olha a tabela isso é legal é interessante mas não é isso que vocês tem que levar aqui dessa aula não é essa a intuição isso aí a gente procura na hora que precisar como é que faz o que a gente tem que levar é a ideia que uma associação significa entre duas variáveis que expressam qualidades proporções diferentes dependendo do outro atributo proporções diferentes de um atributo dependendo de um segundo atributo tudo bem então isso é uma questão lógica uma questão que os números e os testes expressam o que os olhos de vocês viram nos gráficos então o que eu estou dizendo aqui é o seguinte eu espero convencer vocês ao longo desse curso que vocês sabem mais estatística do que vocês acham que sabem porque vocês olham nos gráficos você olha nos dados e vocês tem as perguntas e as intuições corretas às vezes a gente subestima o que a gente sabe de estatística porque a gente acha que saber estatística é saber um conjunto de fórmulas ou comandos computacionais ou nomes de estatísticos famosos ou saber olhar em tabelas de números malucos para a gente olhar não, isso não é estatística isso é a tecnologia estatística mas saber estatística é saber pensar em cima dos dados e isso vocês sabem pensar usem o bom senso o bom senso é expresso por essas relações os métodos eles emergem de intuição e bom senso num primeiro momento então vamos ver mais alguns cruzamentos arroz de natal origem vamos ver mais alguma vamos ver de outra natureza vamos pegar agora Kali aquele de tempo de deslocamento por meio de transporte esse foi um que vocês sugeriram na aula agora há pouco isso aí olha que legal vocês viram que tem os tais dos box plots que eu fiz agora só que agora ao invés de fazer um gráfico box plot para o tempo de deslocamento inteiro eu fiz um box plot para cada tipo de transporte diferente e a Kali fez uma opção aqui que é opcional que é colocar ou não os dados juntos com box plot então por isso que vocês veem esses pontinhos aqui no meio do box plot é o dado bruto é uma sobreposição de dois gráficos você não tem sem os pontinhos você só tem com o diter com o não com o stack com o stack tá bom mas não tem problema olha só já tem uma informação bem mais legal do que olhar o deslocamento concordam com qual que é a primeira coisa que chama atenção de vocês nesse gráfico a primeira coisa que vocês reparam transporte público é mais demorado tudo bem não lá na frente ah não van e ônibus transporte público aqui perdão é exatamente aí que tá quem vai de van e ônibus o que que acontece a van o ônibus tem que sair recoletando pessoas e normalmente quem vai de van e ônibus é quem vem de longe né tem gente que vem das cidades da região metropolitana etc o transporte público tá um pouco mais lento do que o veículo próprio tudo bem quem acha que a faixa da rua 15 dedicada a ônibus é ruim quem acha que é bom se você tá aqui você acha bom né você fala quem dera os caminhos pra universidade tivesse uma faixa dedicada pra ônibus se você tá aqui você acha ruim aí como sociedade a gente tem que ver o que que a gente quer que grupo que a gente quer priorizar isso é uma questão de política pública mas aqui o dado a função do dado é informar essa discussão então tá bom a pé a pé o tempo também é curto mas aí eu tenho uma questão né não é todo mundo que vai a pé né vai a pé quem mora perto né eu venho a pé de casa aqui vou a pé pro trabalho na verdade eu vou de bicicleta né mas esses dias eu tô tendo que ir a pé mas fazer o que a bicicleta já vai um pouquinho mais longe ó a bicicleta tá ganhando dos carros né mas certamente a bicicleta também tende a ser um público não tão perto quanto a pé mas não tão longe quanto quem vai de veículo próprio tá certo vocês viram que agora vai ter yellow elétrica também né já em São Paulo já tem as yellows elétricas então talvez isso aqui mude talvez o uso de veículos compartilhados etc com sistemas de pedal assistido etc mude isso aqui carona os caroneiros é mas aí lembra o seguinte ó a hora que a gente vai indo nessas categorias o que que acontece tem menos gente né então a gente tem que olhar com mais parcimônia agora o que que acontece também olha o tamanho das caixas as caixas refletem variabilidades diferentes entre as coisas e os tempos menores são a pé e bicicleta não porque eles são mais rápidos mas que expressam maior proximidade mas de qualquer maneira é um gráfico mais informativo né agora vamos ver o desdobramento desse gráfico vamos ver o próximo parece uns vestidinhos pendurados no cabide né bonitinho assim né vestidinho cinturado assim esse gráfico ele é uma sugestão de um aperfeiçoamento anterior o que tem aqui é o seguinte vocês estão vendo que as caixinhas tem larguras diferentes porque é um padrão que a largura da caixinha seja proporcional a raiz quadrada do tamanho do grupo então o que que acontece como tem mais gente com veículo próprio é o que lembra que é o que tinha maior proporção então é a caixinha mais larga o segundo mais frequente era transporte público vinte e poucos por cento a caixinha mas ó aqui é a raiz quadrada da quantidade que responderam veículo próprio isso aqui é proporcional a raiz quadrada disso e isso aqui desse notem que ele é mais largo aqui do que aqui porque a raiz quadrada desse número é maior que esse e assim por diante tudo bem então a primeira largura a segunda é essa cinturada que ele dá aqui estão vendo a cinturada aqui ó e aqui a amostra é tão pequena que a cinturada transpassa a caixinha o que que é isso é uma espécie de intervalo de confiança para a mediana olha o valor foi aqui mas tem uma faixa razoável de valores nessa aqui tudo bem então esse é um boxplot incrementado vamos dizer assim ele é um pouquinho mais informativo que o outro que ele traz essas duas informações adicionais principalmente essa da largura da caixa é bem legal porque você vê quantos dados geraram a caixinha não adianta você botar um boxplot lá que foi gerado com pouquíssimo dado que é o caso da quantidade de pessoas que vêm de pão e ônibus o grosso da informação para análise é que está aqui nessas primeiras categorias vamos lá agora altura e peso está aí um terceiro gráfico um diagrama que a gente chama diagrama de dispersão de altura e peso normalmente a gente espera a relação o que eu queria chamar a atenção é que às vezes a gente tem relações que não não aparecem tão obviamente por exemplo esse esse dado imagine um dado aqui ó como esse aqui esse dado se eu olhasse só para a altura ele não me chamaria muita atenção quando eu olho altura e peso então ele me chama mais atenção o ano passado nós tivemos um dado aqui muito interessante ele era ele era aqui ó ele era 160 e 160 a pessoa tinha 1,60m e reportou 160kg o que é isso? quase certamente a pessoa respondeu errado quase certamente ela respondeu duas vezes a mesma coisa que estava pouco provável mas o que eu quero dizer é que às vezes um dado não aparece como atípico em uma dimensão mas ele aparece como atípico em duas dimensões ele não necessariamente é univariadamente atípico mas pode ser bivariadamente atípico e vamos ver ali a relação a altura e peso vamos ver os outros gráficos olha a Kali fez uma exploração seguinte ela primeiro colocou uma reta que relaciona altura e peso o que essa reta está falando ela está falando assim ó se você me der sua altura eu sou capaz de estimar o seu peso com alguma imprecisão tudo bem? os engenheiros florestais que nos cedem esse prédio eles têm esse problema eles têm que medir às vezes o que interessa para eles numa árvore para a exploração comercial é o volume da árvore medir o volume da árvore é um troço bastante complicado não é? certo? imagina medir o volume da árvore em pé no campo você pode medir corretamente você derruba a árvore e mede o volume dela mas aí você derrubou a árvore e se você está fazendo um inventário você quer ver como é que aquele volume está crescendo ano a ano então o que eles têm que fazer? eles vão medir o volume da árvore? não eles vão fazer medidas mais simples e relacionar com o volume existem várias uma das formas mais básicas mais simples é você medir o chamado DAP que é o diâmetro que chama altura do peito altura do peito é uma determinada altura está certo? por quê? porque se eu faço uma medida de uma coisa aqui eu sou capaz de predizer a outra desde que elas estejam bem associadas se essa associação for muito forte ou seja se esses pontos estiverem muito perto da linha ou da curva que define a associação então essa variável é dita ser um bom preditor dessa variável se não ela é dita um preditor com incerteza maior ou pode ser que as coisas não tenham nada a ver uma com a outra se não tivesse nada a ver uma com a outra nós veríamos uma linha horizontal aqui está certo? então grosseiramente falando a altura me ajuda a definir o peso de uma pessoa mas com bastante imprecisão porque os dados são bastante espalhados aqui essa curva azul que é a curva mais simples que existe chamada uma reta é uma tentativa de descrever essa relação e essa é uma curva que um método computacional procura quer dizer uma curva guiada pelos dados ele não é uma curva matemática que tem uma equação como equação da reta que os dados contam que nesse caso não é muito distante da reta ou seja uma relação linear uma reta descreve bem a relação entre a altura e peso tudo bem? diga então o que como é que é teu nome? Leonel com L o Leonel para quem está remoto eu posso acrescentar mais uma variável que é por exemplo o tipo de transporte que a pessoa usa onde está porque agora eu posso fazer várias categorizações entre a altura e peso aqui e aí eu teria um gráfico trivariável por exemplo eu poderia pintar esses pontos de acordo com o tipo de transporte se vem de carro se vem de transporte público se vem até a bicicleta e ver se tem diferença tudo bem na relação a altura e peso seria um gráfico tridimensional eu vou fazer um gráfico tetradimensional agora eu posso colocar o tamanho daquele ponto proporcional ao tempo que ele desloca e vejo quatro informações no mesmo gráfico tudo bem a gente até poderia fazer isso não sei se eu consigo fazer isso agora aqui é possível não é difícil não mas vamos pensar aqui ele é uma pessoa que tem um metro e oitenta e tem cento e sessenta antes disso Kali joga para mim os gráficos univariados de altura e peso e o IMC tá aqui a altura né nós chegamos até uma pessoa que tem entre um e noventa e cinco e dois vamos lá o máximo é cento e noventa e sete a pessoa mais alta né então a pessoa mais alta do grupo é aqui o peso então apareceu aquele dado lá né vocês devem estar se perguntando o que é essa linha suave aqui né o histograma é relativamente fácil de entender você divide os dados em categorias e conta quantos tem em cada classe por exemplo quantos tem de 40 a 50 quantos tem de 50 a 60 e assim por diante eu faço esse histograma que é esse gráfico desses cachotinhos né o que é essa linha essa linha é uma espécie de histograma computacional o histograma ele é mais ou menos assim é o gráfico do canguru que eu gosto de falar porque você conta quantas pessoas tem aqui nessa faixa aí quantas pessoas tem de 50 a 60 pula pra 60 a 70 e assim por diante então eu vou passando pelas categorias dando saltos as categorias não são não tem interseção agora imagina que eu conto a quantidade de pessoas em categoria mas ao invés de saltar de uma pra outra eu pego essa barra coloco ela aqui no começo e vejo quantos tem aqui e desbloco ela um pouquinho por exemplo de 1 em 1 kg percebem que eu vou ter categorias com sobreposição tudo bem e vou contando a proporção nisso é chato fazer na mão mas no computador é fácil e aí eu faço um histograma que a gente chama de histograma suavizado o que é isso quando as pessoas não tinham computador e tinham que fazer representação de gráfico na mão fazer o histograma hoje em dia você manda o computador fazer o seu avisado porque quando você olha o histograma vocês concordam comigo que a gente olha o histograma mas o nosso cérebro vê aquela curva não é isso? volta o gráfico do histograma o que o computador está tentando fazer ali era com peso aqui com altura o que o computador está tentando fazer é emular o olho humano o olho humano e o cérebro humano são ferramentas de síntese de dados maravilhosas é impressionante a capacidade de padrão que nós temos na mente e no olho humano a gente olha aquele gráfico mas a gente está falando olha eu tenho uma coisa que começa aumenta e depois diminui então o método computacional faz isso com muito mais precisão isso aqui é estatística como era ensinada na época que a gente fazia as contas na mão e isso aqui é como a gente faz hoje em dia não tem sentido fazer mais histogramas se você pode fazer isso aqui na maioria dos casos é bem mais conveniente bem mais próximo do que a gente faz visualmente tudo bem? agora interessante que essas duas variáveis elas entraram na discussão porque na verdade talvez e até na na linha do que o Leonel falou talvez em certos estudos como por exemplo a preocupação que ele mostrou de condicionamento físico eu não esteja interessado na altura e peso mas esteja interessado numa medida que reflete a condição física da pessoa não é consenso mas é uma que existe que é o IMC que é o índice de massa corporal vocês lembram o que é o índice de massa corporal? é o peso dividido pelo quadrado em metros né? é o peso em metros peso dividido pelo quadrado então olha olha o histograma do IMC e aí eu não sei se você lembraria as faixas de IMC 18 a 25 normal 25 a 30 sobrepeso 25 a 30 sobrepeso obesidade 1 35 isso é OMS ou não? não me engano OMS tá então nesse caso a gente tem um padrão de consenso né? não tenho certeza se é OMS ou qualquer fonte que é como é que é o seu nome? que é Larice? Clarice falou que existem faixas que interpretam então eu não estou interessado no peso e altura que são as questões que o questionário fez mas estou interessado num processamento que é o IMC porque você não vai virar para as pessoas perguntar qual que é o seu IMC ninguém vai saber falar né? você vai perguntar altura e peso e vai calcular você o IMC né? então tá aqui e aí a gente poderia dividir essas classes até vai ficar como nossa tarefa de casa Cali buscar a informação que a Clarice falou e dividir isso aqui para mostrar aí esse histograma faz sentido melhor do que a linha alisada porque aí eu vou fazer as classes coincidindo com as classificações de consenso na literatura tudo bem? e aí eu poderia pintar os pontos de acordo com essas faixas por exemplo numa escala que vá por exemplo de uma cor que represente menor perigo menor risco que seria um branco até um mais escuro de maior risco de um azul até um vermelho no sentido de azul tá tudo bem vermelho é mais perigoso mais quente mais né? é uma coisa desse tipo tudo bem? vamos lá Cali aí poderia separar por masculino e feminino aí tem várias possibilidades isso mesmo volta no menu lá para mim quando a gente entrou nas análises bivariadas eu queria chamar atenção para vocês que o que a Cali produziu e vocês vão olhar isso aqui com mais detalhe vai ficar para vocês inspecionarem depois da aula é o seguinte olha a lógica que ela usou e isso que eu queria falar que vocês podem fazer com qualquer conjunto de dados uma espécie de guia para análise de dados ela fez certos gráficos certas tabelas e certas medidas de associação para relacionamentos entre duas variáveis qualitativas arroz e região passa no arroz e região do estado todas as duas são qualidades todas as duas são categorias nas suas respostas então surgem aqueles gráficos de barras de barras subdivididas etc eu só vou fazer aquilo se as duas variáveis forem qualitativas quando eu tenho uma qualitativa e uma numérica como por exemplo o modal de transporte e o tempo de deslocamento então eu tenho uma qualitativa que é o modal de transporte e tenho uma quantitativa que é o tempo de deslocamento então o que eu faço eu faço um daquele boxplot ou um gráfico de variável quantitativa para cada categoria da qualitativa e finalmente quando eu tenho duas quantitativas nós fazemos aquele gráfico diagrama de dispersão como vocês viram entre altura e peso que é um gráfico de pontos porque ali todas as duas são escalas os dois eixos são numéricos então voltando a uma coisa que eu falei antes o tipo de gráfico o tipo de tabela e o tipo de bivariada que eu faço tanto na análise univariada quanto na bivariada depende do tipo de variável que eu tenho então nós queremos sair desse curso com a seguinte coisa quando você quiser fazer uma análise de dados o primeiro passo é fazer uma análise escritiva e nós iniciamos pela análise univariada o tipo de gráfico tabela e medida que eu faço depende da natureza de cada uma das variáveis do banco quando eu tiver que investigar relações eu começo por investigar relações duas a duas e novamente eu levo em consideração se são duas qualitativas uma qualitativa uma quantitativa ou duas quantitativas e aí eu tenho gráficos tabelas e medidas específicos para cada uma dessas hoje nós estamos ilustrando isso nós vamos voltar a falar isso com mais detalhes ainda na aula que vem mas é isso que está por trás dessa análise que lá na ferramenta automática do google não tem tá bom você quer ver esse daqui vamos ver lá esse aí eu não vi esse você tirou de última hora aí pra gente né é eu queria ver se a opinião sobre a idade da pessoa na foto não é a idade do professor da pessoa na foto tinha a ver com a idade dos alunos será que pessoas com mais ou menos idade tem uma predição qual que é a relação tem relação ou não não o gráfico mostrou que não tá tudo espalhado se eu tiver eu achava que ia ter eu achava que ia ter eu achava que as pessoas mais jovens de mais idade né quer dizer eu achava que as pessoas jovens há pouco tempo e jovens há muito tempo iam ter iam ter opiniões diferentes mas não é o que o gráfico mostrou se eu tivesse que passar uma linha aqui ó se a Kali fizesse aquele algoritmo de passar a linha suave ela ia passar uma linha mais ou menos reta aqui 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 ó ah passou pronto então não tem associação entre a idade do respondente e a percepção da resposta que ele teve tudo bem legal vamos voltar para os meus slides por favor você pode abrir outra chamada e eu vou fazer um comentário para vocês aqui para o pessoal remoto nós estamos cientes ficamos cientes no intervalo que estão tendo dificuldades algumas pessoas com acesso a chamada ainda assim nós vamos seguir com a chamada mesmo para hoje aqui e mudo nem que a gente tenha que anular essa chamada depois mas para a gente testar o sistema identificar dificuldades e se for o caso para a próxima aula é você e a Kali a gente pensa que vocês estão fazendo obrigado por nada então repetindo para o pessoal que está remoto nós vamos prosseguir com a chamada remota para testar o sistema então quem conseguir por favor responda via mudo então vamos lá eu vou passar a transparência mas a maioria eu já discuti o objetivo da análise é a descrição do perfil do grupo ou eu quero fazer uma análise realmente para tirar conclusões para um grupo maior aquilo que eu já vinha comentando mas nós vamos discutir bastante nas próximas aulas esse questionário se refere a uma população ou uma amostra eu quero tirar a conclusão só para esse grupo de pessoas ou eu quero fazer generalizações para um grupo maior é isso que está a pergunta e se eu quero qual é a população quem esse grupo representa nós já vimos que isso pode depender da questão existem todo tipo de dificuldades quando você coleta dados você tem que pré-validar o questionário você tem respostas inesperadas você precisa colocar questões para checar coerência às vezes uma questão está lá para verificar se a outra foi respondida de forma coerente você pergunta duas coisas de forma diferente e vê se a resposta é consistente isso é muito usado em ciências sociais o desenho das questões alternativas é algo que a gente tem que pensar que foi até uma questão que foi colocada aqui pelo colega agora há pouco questão que alternativas eu coloco fechado ou não deixo aberto enfim eu preciso de tratamento automático de anomalias respostas atípicas eu preciso de um processamento e adequação das respostas mesmo que seja informado o texto membre do cachorro e outras coisas e eu preciso tomar uma decisão quando eu tenho algo que é incongruente o que que eu faço foi o que me perguntaram ali aquele 204 eu falei ah deve ser 2004 mas aí o César falou mas pode ser 2014 eu coloco 2004 eu coloco 2014 eu descarto aquela observação se eu descarto eu descarto só aquela pergunta ou descarto o questionário inteiro percebe o problema se cada pergunta que tiver um problema eu deletar o questionário inteiro dos 300 ali eu não vou ficar nem com 50 no final percebe o problema então eu tenho que ver o que que eu vou fazer em cada questionário por isso existem questões no desenho do questionário para ver a consistência se o questionário for mal respondido você tem que descartar o questionário inteiro por exemplo se o cara que respondeu 204 é o cara que falou que o cara da foto tinha 96 anos que é o cara que falou que tinha 49 irmãos que é o cara percebe se todas as inconstâncias estão no mesmo provavelmente o questionário foi respondido de forma descuidada para não falar outra palavra aí eu tiro o questionário inteiro eu sempre gosto de contar esse caso porque é importante uma vez a gente fez um trabalho para Coppel de qualidade dos serviços no litoral do Paraná isso foi há muitos anos atrás e a gente foi para o litoral e fomos fazer um questionário com o pessoal sobre a percepção dos serviços da Coppel e aí a gente tinha vários entrevistadores de campo e nós recebíamos os questionários dos entrevistadores alunos bolsistas etc e aí começamos a processar e eu processando e processando comecei a ver que tinha um padrão esquisito em certos questionários certas respostas que se repetiam dois, três questionários com a mesma resposta seguidos etc eu comecei a ficar desconfiado fui mexendo 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 para tornar uma longa história curta eu falei eu descobri que todos os questionários que eu achei estranho tinham sido respondidos para o mesmo entrevistador aí eu peguei essa pessoa conversei com ela fortemente e ela me confessou que ela não tinha feito a entrevista ela tinha preenchido todo o questionário ela mesma e foi para a praia tomar cerveja entendeu? então o que eu quero dizer com isso o que eu aprendi lá atrás que nesse caso eu tinha que ter descartado todos os questionários mas eu fiz um tratamento e a gente tinha questões que me permitiram detectar o problema no questionário perdi todos os questionários vocês imaginam o que aconteceu né a responsabilidade grande mas felizmente a gente teve a possibilidade de resgatar essa essa situação e não deixá-la contaminar o nosso resultado então tem uma série de processamentos e por isso que eu gosto de falar assim vocês já foram assim tomar uma cerveja ou num restaurante uma coisa e tem dois sistemas você pode chegar ir no bar pegar a sua bebida pagar e ir lá tomar a sua bebida que é o que eu chamo de pagar na entrada tudo bem? que vários vários fazem isso né você paga quando você pega a sua bebida ou você pode sentar na mesa vai sentar no serviço no final você fecha a conta que é o pagar na saída é a mesma coisa aqui o que que é pagar na entrada num questionário pagar na entrada é o seguinte é você tomar todos os cuidados cercar as questões colocar mecanismos tudo antes das pessoas responderem quanto mais você fizer isso menos trabalho você vai ter na análise depois se você deixar o questionário sem testar sem validar perguntas perguntas muito abertas opção demais o que que você vai ter que fazer? vai ter que fazer um monte de processamento como vocês viram ali depois que a Kali teve que fazer um monte de processamento nesse questionário aqui isso que eu chamo de pagar na saída você pode pagar dos dois jeitos cada um tem suas vantagens e desvantagens mas o fato é que a gente tem que discutir entre pagar a entrada e a saída a chamada a chamada a chamada 2 está aberta no mudo e a palavra é histograma histograma chamada 2 aberta no mudo por favor quem conseguir responder vai aparecer vai aparecer vai aparecer daqui a pouquinho histograma daqui 4 minutos tudo bem? então isso aqui eu já falei e outra questão que nós vamos ter diferentes exemplos e que eu gostaria que vocês pensassem em cada exemplo desse curso foi de onde vem os dados e certamente se eu começar a conversar com cada um de vocês cada um de vocês aqui no pessoal remoto no seu trabalho utilizando dados tem dados de uma fonte diferente mas a fonte do dado vai ser importante para a gente discutir como tratar questionários enquetes coisas parecidas é uma possível fonte amostragens você vai a campo e coleta opinião das pessoas por exemplo uma pesquisa eleitoral uma pesquisa do IBGE um PNAD uma coisa assim experimentos você faz algo em condições controladas você vê o crescimento de umas plantas com diferentes doses de nutrientes sobre diferentes níveis de insolação ou qualquer condição que você controle em estufa sob condições ambientais diferentes então esses são experimentos condições artificiais seus estudos são observacionais você vai coletar dados onde for possível você vai na base de dados do SUS e extrai os dados você vai na base do IBGE e pega o que tem lá então são estudos observacionais não foram com aquilo que você tem um médico resolve analisar os dados dos seus pacientes e assim por diante cada um tem suas limitações suas propriedades repositórios existem vários repositórios ou bancos de dados oficiais repositórios que geram dados a própria universidade está criando seus repositórios nós vamos ter uma palestra sobre isso durante o curso e hoje em dia você pode falar de web o meu colega professor Valmes que vai vir aqui falar de visualização de dados para vocês vai usar uma análise de preço de imóveis em Curitiba o que ele faz ele faz um dispositivo que captura os dados dos sites de emenda de imóvel metragem preço localização número de cômodos etc etc então a própria web hoje é uma grande fornecedora de dados você pode tirar dados do youtube visualização tempo etc etc então a web é uma fonte muito utilizada de dados é exatamente quantos likes teve quantos dislikes quantos visualizaram e inscreveram quantos visualizaram né sequência de eventos exatamente então a web é uma coisa que está tudo registrado né eu tenho um amigo que sempre me lembra disso ele fala você já deve ter escutado essa frase se você está usando algum dispositivo ele não está te cobrando é porque o produto é você né então você está fornecendo dados então é pensar que isso não está é e a questão nem sempre trivial qual o universo que os dados representam né então nós adiantamos um pouco isso deixa eu fazer um uma interrupção nisso para dizer então agora que eu terminei de discutir o que que a gente quer com esse curso a primeira coisa que eu deveria corrigir essa palavra que eu tenho escrito errada né o que a gente quer é que essa transparência não tenha um erro de português né então mas você sabe qual que é o pior erro de português né não não o pior o pior erro de português é colocar pouco bacalhau no bolinho né não é o mais sério eu já achei outro erro aqui ó estatística descritiva exploratória então olha nós nesse curso nós vamos passar por essas questões iniciais de estatística talvez de uma forma um pouco diferente que vocês viram como vocês já discutiram hoje no curso de graduação mas que o conteúdo é mais ou menos o mesmo e na sequência nós vamos ter uma série de aulas sobre diversos tópicos em estatística que vão no sentido daqueles livros nós vamos falar de diversos tópicos muito focados em exemplos e mostrando como a tecnologia estatística pode funcionar em diferentes áreas alguns tópicos vão ser mais técnicos específicos de estatística alguns vão ser mais gerais por exemplo eu vou começar pelo professor César que está ali ele vai dar duas provavelmente aulas no curso mas uma das aulas que ele vai dar sobre árvores de regressão e classificação uma técnica super interessante para explorar estruturas em dados alternativas modelos de regressão que tem uma visualização e uma interpretação bastante apelativa no sentido de ser muito visualmente agradável a interpretação e ele não vai esgotar existem livros e cursos só sobre isso mas ele vai dar uma aula que ele vai visitar e vocês vão vendo a mágica acontecer em um ou dois exemplos que ele vai trazer para discutir com vocês nós vamos ter por exemplo uma aula de métodos de estatística espacial que é um tema que você vai explorar dados que tem uma característica peculiar que é a localização do dado a análise leva em conta aonde o dado foi coletado de novo é uma área sozinha valeria um curso inteiro nós vamos fazer um dia de visitar essa área mostrando as principais ideias os principais conceitos e alguns exemplos de aplicação não é para esgotar esse assunto mas é para dizer que isso existe e dar a vocês uma visão panorâmica dos métodos estatísticos então da mesma maneira nós vamos fazer com regressão modelos neorganizados alguma coisa de séries temporais e assim por diante e vamos ter algumas palestras um pouco mais amplas que fogem um pouco do tema específico de estatística como por exemplo uma palestra em pesquisa reproduzível ou reprodutível eu sempre tenho uma dúvida quanto ao termo que o nosso colega Fernando junto com a com a colega do sistema de biblioteca vai apresentar para vocês vai ser bem interessante quem aqui já ouviu falar de pesquisa reproduzível? ótimo sinal que a palestra tem seu lugar né então é um tópico bem interessante nós vamos ter um professor do departamento de informática que vai dar uma aula de machine learning que é uma área que está entre estatística e ciência da computação aprendizado de máquina mostrando tratamento de grandes bases de dados de problemas complexos sendo tratados com uma tecnologia computacional na busca de padrões nós vamos ter uma visita do professor Renato Assumpção que da UFMG que vai falar de estatística e computação também ele vai na verdade fazer uma visita por trabalhos diferentes que ele faz ele é uma pessoa interessante ele era titular do departamento de estatística da UFMG e hoje ele é titular do departamento de ciência da computação da mesma UFMG então ele vai trazer uma série de aplicações que andam nessa interface tratando massas de dados vão ter visualização de dados como eu disse para vocês então o que que é o espírito vários me perguntaram sobre o programa do curso eu queria explicar ao invés de botar na página o espírito é numa primeira parte discutir como a estatística pensa e numa segunda parte dizer dessa forma que a estatística pensa em alguns métodos como esses princípios gerais se materializam em alguns métodos de análise a ideia não é formar vocês ou capacitar vocês em nenhum desses métodos especificamente mas é também não confinar vocês a essa parte inicial sem mostrar com alguma generalidade a diversidade de recursos que tenha de tal maneira que cada um na sua área possa depois buscar um aprofundamento maior naqueles métodos e técnicas que lhe são interessantes ali nas suas áreas tudo bem não é curto o suficiente para ser uma espécie de TED Talk em cada um deles mas essa é a ideia uma apresentação autocontida e autossuficiente desses métodos em cada uma das aulas ou meias aulas ao longo do curso a dinâmica das aulas então a partir de hoje nós temos 15 aulas contando com a de hoje talvez de 13 a 15 pode ser que a gente pule uma ou outra semana nós temos que checar alguma dúvida que surgiu lá no calendário mas a princípio estão agendadas 15 nós temos a dinâmica que nem hoje uma parte antes do intervalo provavelmente eu vou antecipar um pouquinho do intervalo em relação ao que foi feito hoje uma parte 2 após o intervalo em algumas aulas nós vamos ter um finalzinho 15 a 20 minutos de uma sessão em R eu não vou ensinar formalmente nem cobrar de vocês o conhecimento em R quem não quiser trabalhar com R pode chegar nessa parte final e ir embora falar não não estou interessado nisso mas é simplesmente uma ilustração de como aquelas coisas funcionam com o programa R isso surgiu por causa de uma demanda do ano passado a gente não fez isso ano passado e muita gente não vai ter curso então eu falei não vamos fazer uma coisa assim essa ideia é inspirada em vários livros de estatística que tem essa estratégia tem um capítulo aí a pessoa faz todo o desenvolvimento do capítulo aí no final tem uma sessãozinha no capítulo que é uma sessão computacional com R aí ele mostra como que aquelas coisas daquele capítulo se traduzem em código então as explicações elas não vão exigir de vocês o conhecimento em R nem as informações vão ser suficientes para que nem ninguém aqui saia com certificado de alta proficiência em R não é isso mas a ideia é dar uma noção de como como essas coisas funcionam com essa linguagem computacional porque o R porque é um código gratuito multiplataforma você pode instalar em qualquer sistema operacional ou seja nós não estamos limitados por uma questão de licença acesso etc então é conveniente para uma atividade didática além de ser um software de excelente qualidade então não interessa se você usa Windows Linux Macintosh ou qualquer outro sistema operacional todos vocês podem usar certo não é restrito a um determinado ambiente o sistema operacional vocês podem usar inclusive com a mesma interface se quiser o controle de frequência nós vamos tentar fazer três vezes durante as aulas provavelmente como eu disse nós vamos cancelar o de hoje nós vamos processar só para ver o que funcionou ou não o pessoal nós não o pessoal lá do apoio mas a ideia é fazer como hoje é dito uma palavra passe e vocês digitam a palavra então ou via celular ou algum computador vocês tem que entrar no Moodle e aí na hora da chamada digitar a palavra passe para o pessoal que está nos escutando a distância tem um chat aberto então enquanto eu fico falando aqui a Kali fica todo o tempo acompanhando o chat transmitindo perguntas e comentários se necessário for se for para da infraestrutura do curso ela passa para o pessoal do Apolinário ou quem estiver acompanhando se for alguma questão do conteúdo específico ela passa para mim o material vai estar disponível no Moodle alguma coisa já está esses slides que eu usei hoje vão estar no Moodle assim que termina a aula vou fazer isso daqui mesmo antes de ir para casa o vídeo da aula tem um o vídeo não é imediatamente disponível que tem algum processamento né Apolinário mas a equipe de apoio vai fazer o possível para lançar esse vídeo o mais rápido possível não é uma promessa porque é difícil a gente às vezes antecipar problemas que podem acontecer mas vai ser feito um esforço para que na segunda-feira seguinte aula seja esse vídeo já esteja disponível pode ser que esteja antes pode ser que uma semana ou outra devido a alguma dificuldade técnica algum problema que pode ocorrer a trase mas a expectativa não é promessa a expectativa que o pessoal vai tentar fazer é colocar o vídeo disponível para vocês na segunda-feira seguinte tá bom então nós temos aula na quarta na segunda-feira seguinte tem no site eu vou colocar alguns exercícios e aí a avaliação o que que acontece a partir do momento que o vídeo é colocado eu vou colocar um conjunto de questões fechadas para vocês múltipla escolha ou verdadeiro e falso que vão aparecer no Moodle então o que vai acontecer eu vou avisar no quadro de avisos e por e-mail a avaliação vai estar aberta da hora tal do dia tal até a hora tal do dia tal cada um de vocês vai lá logo eu vou deixar um tempo razoavelmente para as pessoas conciliar com seus horários seus compromissos pessoais e eu vou fazer isso por exemplo se o vídeo saiu na segunda eu não vou fazer a avaliação antes da sexta-feira ou da segunda-feira da semana seguinte para que vocês tenham tempo de revisitar o vídeo e tudo mais tudo bem? então essa é a ideia a minha preferência é fazer várias avaliações ao longo do curso vai saindo o vídeo vai fazendo a avaliação de aula por aula para não deixar para fazer um monte de coisa de uma vez só eu prefiro uma avaliação mais contínua quando as questões aparecerem no Moodle vão ter informações inclusive sobre o critério de correção esse ano eu vou usar um critério que está lá de pontuação basicamente você tem uma espécie de punição por coisa marcada errada mas a gente explica o processo lá no documento se for o caso a gente faz um vídeo e coloca no Moodle mas essa é a avaliação a avaliação é online pela ferramenta eu quero dizer o seguinte essa disciplina ela tem algumas coisas diferentes de uma disciplina dada por um grupo tem um pessoal aqui um pessoal remoto então vocês imaginam que os desafios são grandes a gente aprendeu bastante fazendo isso ano passado não tem como fazer um sistema de avaliação formal como é feito na maioria das disciplinas vocês podem imaginar pelas ações logísticas e o nosso entendimento é que esse sistema é um sistema interessante e possível e que nós encaramos isso a disciplina como oportunidade de aprendizado antes de tudo então a avaliação não é o foco do curso mas o curso é uma oportunidade de aprendizado quantas horas? agora são 5h40 5h37 5h37 então eu vou pedir para vocês respirarem fundo mais um pouquinho eu gostaria de hoje eu vou pular sessão R e vou fazer mais uma parte porque eu não tenho certeza que eu vou ter condições de dar aula quarta-feira que vem eu espero estar aqui normalmente mas eu não tenho condição de ter certeza então eu vou fazer uma parte aqui que eu não gostaria de deixar para quarta-feira que vem vou pedir mais um tempinho para vocês ficarem comigo eu sei que estão todos cansados mas hoje nós vamos esticar até as 6h vamos lá eu vou contar uma história pessoal para vocês eu li esse livro quem aqui já leu esse livro? gostaram? muito bom, né? eu recomendo esse livro eu acho que os colegas ele tem mais na verdade ele tem mais dois, né? homo deus mas esse foi o primeiro né, livro então esse livro ele está aqui não por acaso existem várias formas de você contextualizar introduzir um tópico científico pela literatura formal da área por métodos de pesquisa e aí que levam estatística, etc e eu escolhi fazer por esse livro que é escrito por um historiador israelense e ele basicamente o sapiens ali vem de homo sapiens ele começa o livro explicando do ponto de vista da perspectiva de historiador por que o homo sapiens se tornou dominante por que ele dominou o mundo como nós sabemos entre todas as espécies então ele começa falando que o homo sapiens surgiu ele era só mais um na natureza entre tantas tantas formas de vida e aos poucos ele tornou-se dominante determinante do que acontece no planeta terra e aí ele vem até os dias de hoje e aí o que que acontece a medida que eu fui lendo esse livro eu fiquei encantado porque eu fui encontrando várias coisas e referências de estatística ao longo dele eu falei então por que não trazer isso para a nossa sala eu vou pescar desse livro a motivação e a contextualização no curso esse livro ele é dividido em quatro partes ele diz que o homem teve uma revolução cognitiva que define a primeira parte do grupo onde ele começa se diferenciar dos outros tipos de hominídeos que tinham habitavam a terra ele tem a revolução agrícola quando o homem então domestica os animais ou ele provocativamente nos faz pensar será que o homem domesticou o trigo ou o trigo domesticou o homem é uma provocação que ele faz o pessoal que leu o livro deve lembrar dessa parte muito interessante ele fala da unificação da humanidade quando a humanidade tem a noção e percepção de todo o planeta terra e começa a andar por ele e finalmente na última parte do livro ele chama aquilo da revolução científica onde ele coloca o papel da ciência como determinante na condição ou no rumo da história a partir de tanto e aí nessa parte do livro o primeiro capítulo dessa quarta parte ele sugestivamente chama esse capítulo da descoberta da ignorância e que aí os parênteses são meus que eu seria um pouquinho mais suave e falaria de incerteza não ignorância no sentido ruim mas ignorância no sentido do reconhecimento de que nada sabe e aí ele faz uma coisa interessante ele fala antes o homem o que ele não sabia ele atribuía aos deuses ou ele não se importava em saber porque que as abelhas se comportam assim assim mas a partir do momento que o homem reconhece e busca sucessivamente reconhece a ignorância e busca o conhecimento busca vencer essa ignorância em vários temas isso faz uma revolução no sentido de como a sociedade se organiza então ele brinca que talvez entre o ano 500 e 1000 uma pessoa do ano 500 que surgisse no ano 1000 não ia ver um mundo muito diferente mas entre uma pessoa dos anos 1500 e dos anos 2000 não ia nem conseguir andar pela parte da terra dado o grau de sofisticação tecnológica em tão pouco tempo então é nesse capítulo aqui que ele mais discute coisas que tem a ver com a nossa disciplina porque a revolução científica traz junto com ela o método científico e aí ele coloca que a ciência moderna em contraste com as tradições anteriores do conhecimento tem a disposição de admitir ignorância diferentemente do que era feito então no conhecimento humano o lugar central das observações quer dizer tudo tem que ser observado se não foi observado não é válido e a matemática como a linguagem língua franca da ciência a organização lógica das coisas através da ferramenta matemática e a aquisição de novas capacidades que basicamente está ligado com transformar isso em tecnologias e ferramentas que mudam o homem e seu entorno e aí ele tem nesse capítulo dois subcapítulos o primeiro ele chama ignoramos que ele tem essa frase que eu gosto muito a revolução científica não foi uma revolução do conhecimento foi acima de tudo uma revolução da ignorância é como o homem via aquilo que ele não conhecia ele deixava de acreditar aquilo a coisas inatingíveis e passava a ver aquilo que ele não conhecia como um objetivo que ele queria conquistar e conhecer e romper essa nova fronteira todos nós aqui vivendo no ambiente universitário de pós-graduação nos encaixamos nisso a essência do estudo é a essência da ignorância como vários professores devem ter falado para vocês a cada dia que passa mais consciência a gente tem da nossa ignorância eu como já vivi como eu disse antes já sou jovem há muito tempo eu já cheguei à conclusão que a minha ignorância é muito maior do que eu achava que ela era quando eu tinha 20, 25 anos quanto mais o tempo passa mais ignorante eu me sinto e isso é inquietação da ciência essa inquietação característica do ser humano que levou aos grandes desenvolvimentos é uma atitude não passiva em relação à ignorância na verdade essa que é a essência da mensagem do livro o homem reconhece a sua ignorância e não fica passivo em relação a isso ele fica ativo ele se sente motivado a avançar e aí o dogma científico passa a ser aquilo que é o mecanismo básico da sociedade note que ele não fala de revolução industrial como nos livros de história fala ele fala de revolução científica revolução industrial é uma consequência o dogma científico ele diz que a ciência moderna não tem dogmas tem um conjunto de métodos de pesquisa em comum todos baseados em coletarem observações empíricas e reuni-las com a ajuda de ferramentas matemáticas quando as observações atuais se chocam com as tradições passadas leia-se teorias e damos precedência às observações ou seja teorias não corroboradas por observações tem que ser revistas é isso que a gente fez naquela história do comentário lá dos meses eu tenho uma teoria é Constante ao longo do ano confrontou com o dado não vale o que está errado não é o dado o que está errado é a teoria desde que o dado seja bom certo então essa é a a forma como a ciência funciona e ele fala assim tudo o homem começou se a gente for pensar nas leis de Newton e tal com a aspiração de reduzir o comportamento da natureza da biologia da sociologia etc a um conjunto de regras de equações de sistemas só que essa aspiração elas rapidamente se percebem inútil porque as relações são por demais complexas e porque elas são demais complexas para serem descritas por mecanismos matemáticos então a matemática se desenvolve no novo ramo que se chama estatística a estatística surge com a ignorância das teorias as teorias não são precisas o suficiente elas tem o espaço para a incerteza inerente a elas e aí ele coloca isso como papel da estatística então é fantástico parece que eu estou lendo um livro escrito por um estatístico escrito por um historiador acho que os estatísticos não escreveriam tão bem sobre a sua própria ciência isso que eu achei fascinante e um livro que não é um livro científico é um livro de prateleira é um livro que se acha na livraria do aeroporto é um livro para o público geral não é um livro técnico de história é um livro para o grande público os modelos probabilísticos se tornam então centrais em diversas áreas da ciência e aí ele elabora sobre isso como biologia economia sociologia todos descrevendo finanças etc ciências ambientais de uma maneira geral e aí ele fala também do irresistível rumo às exatas e em muitas áreas primeiro é preciso estudar estatística antes do que o conhecimento específico da área então ele fala lá que nos cursos da universidade dele o pessoal de sociologia tem estatística no primeiro ano vocês já escutaram falar essa história antes de ser sociólogo o cara tem que saber estatística antes de ser médico ele tem que saber estatística antes de ser engenheiro ele tem que saber estatística porque estatística é importante não, não é porque a gente está num mundo que o conhecimento da incerteza e se sentir confortável em relação ao método científico que trata essa incerteza é parte inerente de todas as ciências então não é eu não estou aqui tentando sobrevalorizar a estatística ou a minha área de atuação eu estou tentando dizer o seguinte esse tratamento da incerteza ele não é mais propriedade da estatística ele é inerente a todas as áreas a estatística não está lá no departamento de estatística a estatística está como método inserido inserido no trabalho de todos vocês da pós-graduação ou quase todos vocês sem necessariamente envolver um profissional específico de estatística ele está até no raciocínio com que você olha o seu problema científico isso é inerente à ciência é inerente ao método como o mundo funciona hoje e isso é relativamente novo então do livro do Yuval eu volto ao livro que eu coloquei lá no início da apresentação do lado esquerdo o livro do Peter Digo que se tudo der certo deve dar uma palestra para a gente nesse curso remota e da Amanda Chatwin que ele tenta fazer nesse contexto uma definição de estatística então estatística é a ciência de coletar e interpretar dados opa parece que nós fizemos um pouco disso hoje aqui né e lidar com a incerteza é a pedra fundamental do estatístico do método estatístico de novo eu vou me referir àquele exemplo dos meses ao longo ao longo do ano para ver se há preferência do universário e tem alguma incerteza sobre qualquer declaração que eu faça ali sobre as relações que eu vejo num gráfico de altura e peso e assim por diante então é isso eu coleto eu interpreto o dado e eu faço conclusões tiro decisões eu expresso opiniões sempre manifestando incerteza sempre manifestando incerteza e lidar com a incerteza como que eu quando eu quantifico como eu tomo decisão frente à incerteza é a essência do que o pensamento estatístico faz então veja eu vou insistir um pouco no que eu falei quando eu falo de estatística eu não estou falando do departamento no segundo andar do prédio do setor de ciências atas eu não estou falando da área específica estatística eu estou falando do pensamento do olhar estatístico sobre os problemas que está dentro de cada um de nós de cada área de conhecimento que nós temos contato então isso torna esse pensamento relevante em todas as áreas do conhecimento uma vez que dados envolvem precisão e incerteza então nesse sentido o olhar estatístico do mundo ele é diferente do olhar matemático o olhar matemático é basicamente dedutivo você declara um conjunto de condições iniciais os axiomas e você vai derivando as coisas vai desenvolvendo seus lemas teoremas corolários etc e vai fazendo uma sequência lógica se isso aqui acontece então isso eu provo tal coisa essa essência do pensamento matemático é uma construção dedutiva enquanto que o estatístico é uma construção inferencial eu observo e generalizo deixa eu colocar isso num gráfico que talvez represente isso melhor esse triângulo representa essa ideia nós temos um estado da natureza nós temos um modelo que talvez descreva um determinado estado na natureza e nós temos dados que são confrontados a esse modelo pensa lá Newton tentando descrever as leis do movimento e depois vários experimentos como os experimentos que vocês fazem ou os coletivos de dados que vocês têm você tem um modelo e esse modelo ele é uma conexão com a natureza a partir de uma teoria se uma pessoa está estudando regeneração de populações em áreas silvestres populações vegetais em áreas regeneradas você tem uma teoria de como é como isso pode acontecer você tem os modelos que são sistemas de equações as equações diferenciais etc que vão descrever aquele processo e você tem os dados que são as coletas de dados que foram feitas lá o que você faz você tem a teoria que liga a natureza ao modelo você tem a inferência estatística que te ajuda a ver se o dado é compatível com aquele modelo e você tem o experimento que é você retirar da condição da natureza experimento aqui qualquer fonte de coleta de dados daquelas que eu falei tudo bem? experimento coleta de dados seria melhor aqui para fornecer isso aqui então esse mecanismo notem a escolha não intencional de cores diferentes aqui você tem os fatos reais e aqui você tem as construções mentais humanas a natureza é um fato real o dado que você constrói é um dado real e o modelo é algo objetivamente definido a teoria é uma conjectura com as suas incertezas ela está sendo posta à prova o experimento ele reflete a tentativa de representar a natureza do mundo de dados com imperfeição e a inferência estatística ela tenta ver essa compatibilidade com seus métodos e técnicas que certamente tem precisão também então esse triângulo essa forma de pensar ela pode ser revisitada em várias áreas e aí a gente pode pensar naquele processo de aprendizado sequencial como eu tentei ilustrar no exemplo dos aniversários que você tem uma teoria você fala não eu vou deduzir que as pessoas todas fazem aniversário independente do mês aí eu coleto um conjunto de dados se os meus dados são compatíveis ou incompatíveis com essa hipótese eu reviso ou mantenho as minhas teorias e assim vou levantando novas conjecturas e sigo num ciclo de aprendizado sequencial que vai do conhecimento da natureza eu espero ver certo padrão do dado que é um processo dedutivo uma vez coletado se esse padrão não se identifica então essa minha indução me leva a uma generalização sobre a população que novamente faz com que eu faça a previsão de como os dados devem se comportar eu reviso essa minha inferência e assim sigo num processo de aprendizado esse que é o processo científico quando vocês se juntaram vários de vocês ao laboratório de pesquisa dos orientadores de vocês provavelmente vocês entraram na dissertação ou tese de vocês em um ou dois loops disso aqui o orientador de vocês dependendo do tempo de casa já está fazendo vários loops na ciência dele aprendendo sobre aquele fenômeno então por exemplo esses dias meu caro colega professor Zanin me convidou segundo ou terceiro orientado dele que eu vou participar da tese uma pessoa que faz uns trabalhos de acústica muito interessante aqui na universidade eu vejo claramente isso aqui a aquisição dele do conhecimento a revisão dele sobre os entendimentos de acústica no caso aqui nas salas da UFR e como cada trabalho de cada aluno vai fazendo um ciclo desse aqui ele levanta uma hipótese através da dedução confronta os dados com essa hipótese faz as generalizações revisa as hipóteses e assim por diante então essa é a essência do método e os princípios então nos levam a isso que a gente descreveu naquele triângulo o que queremos investigar é confrontado com os dados que experimento nós temos que fazer como aprender com os dados então o que está nessa transparência é basicamente dizer que cada um desses passos aqui tem que ser escutado e discutido e é isso que nós vamos fazer nesse curso nós vamos o tempo inteiro revisitar essa figura e falar agora nós estamos olhando só isso aqui só o método 90% do curso vai ser isso não, mas agora nós estamos discutindo a qualidade da aquisição do dado a mostragem, por exemplo como que o dado é conhecido ah não, nós estamos discutindo teoria isso provavelmente não isso não é papel da estatística isso é problema das áreas substantivas do conhecimento dificilmente o estatístico entra aqui ele apoia isso aqui mas dificilmente ele entra então basicamente essa é a nossa nosso posicionamento em relação a ciência deixa eu ver aqui não está passando não está e aí quantas horas Kali? quantas horas? eu acho que 18 horas? agora são 4 minutos para 18 horas e aí a pergunta que vai ficar é muito bonito todo esse blá 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 como é que essa coisa funciona na prática então eu espero estar aqui quarta-feira que vem se eu tiver no começo nós vamos dar um exemplo bem simples para vocês de dizer como essa ideia de extrair informação dos dados que é uma ideia absolutamente razoável como essa mágica acontece onde está como estatística faz acontecer essa questão de extrair dados informação dos dados expressar incerteza de uma forma logicamente consistente então daqui que nós vamos começar na próxima aula eu quero agradecer a atenção de vocês do pessoal remoto e antes de eu partir eu só quero ver se tem alguma pergunta do pessoal remoto não nenhuma pergunta não mas não eu queria só avisar que quem me procurou no intervalo com problemas do Moodle venham falar comigo de novo ótimo tá bom então se tiverem qualquer dúvida operacional Cale pessoal de apoio da Transversal qualquer dúvida do conteúdo específico da aula podem falar comigo diretamente se eu não responder nos próximos dias é que eu vou estar meio off a partir de amanhã espero que não por muito tempo tá bom valeu tchau